metas. Esse treinamento aqui, ele foi desenvolvido uma parte dele pela nossa Imperial Tristar Margareth Hensler, que compartilhou com a gente todo mês, as pérolas, as treinadoras recebem conteúdo da empresa. Então, ela cedeu o conteúdo dela, a gente pega aquilo que a gente acredita, né, que a gente acredita na visão, que a gente acredita na informação e a gente aplica na rede. Na verdade, o treinamento dela todo, na íntegra, foi sensacional. Só foi partido porque era um treinamento específico para ouro, e nesse caso a gente precisou adaptar por conta da campanha de 90 dias, que é no mínimo um esmeralda, com 35 mil pontos, tá bom? Mas então vamos lá. O que que a gente tem que pensar quando a gente fala em planejamento e definição? Vamos voltar pra cá, gole d'água, papel e caneta, e vamos pensar em planejamento já pra essa próxima semana. Dani, quando você fala de planejamento e definição de metas, você tá falando que você vai me dar uma dica aí, duas, três dicas, você vai me dizer o que que eu devo fazer? Não, treinamento hoje é dizendo pra você como você fazer, porque tem muitas pessoas que às vezes se perdem de verdade, que tem muita dificuldade na hora de se planejar, na hora de se organizar, sabe? Fica perdidinha, tem muita dificuldade em como programar, nunca empreendeu, não tá habituada a gerir, a administrar, então, eu não sei, a vida inteira, trabalhou às vezes no tradicional, uma vida, e agora não sabe o que fazer quando chega aqui. Ou pessoas que já são empreendedoras, já tem um negócio próprio, ou tem ideia, mas quando chega aqui, tem uma linguagem própria, então, como conduzir essas atividades, né? Como traçar essas metas para alcançar essas qualificações e os objetivos? A primeira coisa é o mindset. Não existe só colocar, gente, pegar a tua bolsa, se arrumar, entrar dentro do seu carro, ou do ônibus, ou do meio transporte que você usa, com alguns produtos, e ir executar alguma coisa. Isso não funciona. Isso é loucura, porque você, se você não tem clareza naquilo que você vai fazer, no que você está indo fazer, provavelmente você vai ser improdutiva, provavelmente você vai perder tempo, provavelmente vai ficar muito ocupada, mas sem render. Você vai perceber no final da história toda, caramba, quanto eu lucrei, quanto eu ganhei, você vai ver que está muito inferior, talvez, ao tempo de horas que você investiu. Então, a primeira coisa é focar naquilo que você quer, sempre no positivo. A gente vê muitas meninas, muitas profissionais, falando assim, ah, eu não quero isso, esse ano eu quero tudo diferente, eu não quero mais pessoas assim, eu não vou fazer mais assado, eu não vou trabalhar mais assim, eu não vou. Gente, não foca no que você não quer, o segredo está em você focar naquilo que você quer. Então, esse ano eu quero coisas novas, esse ano eu quero uma nova rotina, esse ano eu quero adquirir novos hábitos, esse ano eu quero trabalhar planejada, eu quero trabalhar organizada, eu quero trabalhar segmentando, com boas abordagens. Então, primeiro define o que você quer, o que você quer mudar, não é o que você precisa, mas também o que você quer, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu preciso, né, preciso fazer diferente, ah, eu preciso, não sei o quê, mas você quer fazer diferente? Então, são coisas distintas, bem diferentes, né? Segundo ponto é, se no processo, poxa, você trouxe uma meta, acontecer de você falhar, primeira coisa, galera, não vai desistir, não vai jogar a toalha, porque alguma coisa aconteceu no processo, e você não conseguiu conquistar, talvez, aquele número que você buscou essa semana, você precisa continuar e persistir, que esse é o segredo do sucesso, o sucesso não é fazer a primeira vez e conseguir, o sucesso é uma jornada, onde você vai traçando, você vai alcançando objetivos, as coisas vão acontecendo, você vai na caminhada, é, aprendendo mais que errando, essa é a verdade, toda vez que você sentir que errou, sentir que tropeçou, você está, é aprendendo, tá? Terceiro ponto é a trajetória, que é a jornada que eu falei, é muito importante você saber, conhecer essa jornada, nada é milagre, você tem controle de você, você tem controle das suas ações, mas você não tem controle da ação das pessoas, então, quando você começa a decidir o que você vai fazer, porque, pelo que as pessoas vão te entregar, tem prejuízo, qual, você não tem controle, se a pessoa vai entrar ou não, se associar você nesse negócio, você não tem controle, se a pessoa vai te comprar ou não, mas você tem controle, de quantos planos você pode mostrar, de produto que você pode apresentar, da melhor forma da conversa que você vai ter, isso é administrável, isso é você equilibrar bem as expectativas, e você entender que os não fazem parte, então, você já tem que ir muito consciente, poxa, eu vou atrás dos sims, eu sei que os não existem, mas não é isso que vai, que irão, não é isso que vai fazer com que eu desista, com que eu mude as minhas estratégias, e os meus objetivos, tá? Uma outra coisa, se você percebeu que você transformou, que ela não está real, para a sua realidade, refaça, não tem problema, começa de novo, não tem problema nenhum, fala, cara, eu achei uma coisa, eu achei que eu tinha as pessoas no meu time comigo, para realizar essa meta, eu fiz um planejamento, e eu estou vendo que está um pouco irreal, ou, eu fiz muito tímido, nossa, eu fiz um planejamento muito, sabe, muito apático, eu vou fazer algo mais arrojado, tanto faz, para o mais ou para o menos, refaz, é muito importante que você hoje, você entenda onde você já está, se você foi lá e clicou, aceitou o desafio, é importante você saber, onde você se encontra hoje nele, como é que você está, em que ponto você está, da partida até o ponto que você quer chegar, se você pegar a sua meta, 90, poxa, eu não sei se a tua meta é o desafio 90, a gente pode ser se tornar uma master, pode ser patrocinador esse mês, pode ser avançar para a prata, para o nosso programa, se você ainda não é, poxa, se você já é uma liderou, do Safira, Esmeralda, Diamante, acima, não necessariamente, às vezes, é trocar o pi, mas crescer, você que sabe o que você quer conquistar, tá, então, eu estou focando nos 90 dias, por conta do desafio, porque eu sei que tem muita gente, que está no desafio, por isso que eu estou focando nele, mas o objetivo é seu, a meta é sua, então, é você que vai determinar, quando você, eu estou falando muito rápido, gente, não, né, então, não, né, fala que não, fala que não, fala que não, todo esse treinamento está sendo gravado, mas não vai entrar logo, por conta da, por conta da, lógico, né, por conta das, na verdade, esse treinamento não vai para o ao vivo, porque é um treinamento exclusivo para as pérolas, tá, é um outro treinamento que vai estar no YouTube, já já falo disso, beleza, então, Dani, eu sei, nossa, Dani, hoje eu estou zero, eu dei start na minha meta, seja ela qual for, mas eu não iniciei, não aconteceu ainda nada, tudo bem, está tudo certo, vamos iniciar, a gente está aqui hoje para isso, se você já iniciou, já tem algum resultado, maravilha, bora pisar nesse acelerador, tá, então, Dani, o que fazer, como fazer, querer fazer, você já quer, senão você não estaria aqui, né, então, o que fazer e como fazer, vamos lá, primeira coisa, planejamento é feito por etapas, então, a gente primeiro define a meta que a gente quer, que é a clareza, quem assistiu meu treinamento de abordagem, viu que eu apresentei, é, umas bolinhas, lembra das bolinhas, meninas, vocês nem, o Cata já sumiu com as minhas bolinhas, o Cata é danadinha, viu, bom, eu apresentei para vocês, umas bolinhas, não foi, o que era aquilo, Dani, aquilo ali, era um organograma, me ajudando, vou desenhar aqui, para ficar claro, para quem não assistiu o treinamento, meninas, me perdoem, do fundo do meu coração, eu não vou poder ficar aqui com vocês, ali no chat, olhando toda hora vocês, sabe por quê, senão a gente vai atrasar, muita coisa, e eu quero poder entregar o máximo, para te ajudar, tá bom, mas fica aí comigo, ó, as bolinhas, eu fiz bolinhas, lembram meninas, eu falei, gente, olha só, sabe por quê, um dos meus segredos, vocês lembram o que eu falei, eu falei, um dos meus segredos, é que eu sei seguir instruções, desde a minha primeira reunião, com o Sandro, que eu vi bolinha, lá em 97, há 23 anos atrás, que eu faço bolinha, eu falei para vocês, o Evandro faz bolinha, o Lucas faz bolinha, o Daniel Chua faz bolinha, o Batistone, a Jaca, a Marga, todo mundo faz bolinha, então eu não vou discutir, se as bolinhas funcionam, não, não, eu vou fazer as bolinhas, porque eu quero ter clareza, eu quero enxergar, eu já quero ter uma ideia aqui, quando eu estiver fazendo a minha lista, quem vai estar aqui comigo, aqui é a Ana, aqui é o João, então é clareza, é poder olhar tudo, é dizer assim, ó, o que eu tenho aqui, caramba, zero, estou começando agora, cheguei ontem, tenho pouco tempo de negócio, tenho poucas habilidades, ainda não tenho todas as características, preciso, mas eu quero, mas eu tenho vontade, eu quero fazer, eu quero aprender, e o primeiro passo é isso, é buscar essa orientação, o direcionamento, que é o que você está fazendo hoje, para amanhã começar a colocar em ação, ou hoje, logo após esse treinamento, então o primeiro passo, definiu a meta, definiu, sabe o que você quer, sei, eu quero conquistar esse desafio, 90 dias, esses 35 mil pontos, e para os critérios da meta, que já já vou mostrar para vocês, depois eu vou planejar, através das atividades, depois, quando eu traçar as atividades, que é o meu planejamento, o que eu vou fazer, para conquistar esses números, eu vou para a ação, a ação é apresentar, é ligar, é prospectar, é abordar, lembra aquele tema de abordagem? Pronto, é fazer todo o processo da prospecção, para fazer o processo da venda, que é negociação e fechamento, e depois, lógico, continuar melhorando, melhorando, conforme você vai fazendo, um, dois, você vai se sentindo mais confiante, para criar mais, porque você está se sentindo mais preparada, mais capaz, claro, porque você já passou por um processo aí, de aprendizado, o resultado, gente, o resultado, é lógico, é análise, você vai, no final da história, acabou essa semana, vocês vão entender, porque eu estou falando tanto de semana, você vai analisar, o que foi que aconteceu aqui, o que foi que eu consegui aplicar, o que que deu certo, essa semana, tá bom, Dani, então vamos lá, vamos primeiro, para definir a meta, primeira pergunta, tira a foto desta tela, que você vai se perguntar, qual é a graduação, que eu quero bater, em quanto tempo, eu quero bater, vai ser em 90 dias, ah não, Dani, eu não vou fazer 90 dias, eu cheguei agora, tenho pouca habilidade, meu tempo é curto, eu trabalho no tradicional, eu vou fazer, para fechar master, em 30 dias, eu vou fazer prata, em 60 dias, eu vou fazer ouro, em 90 dias, é você que vai definir, tá bom, você que já tem um pouco mais de experiência, já está mais tempo, acabou de chegar, tem muito sangue no olho, está com muita guerrilla, quer resultado, adote a meta 90 dias, o teu upline, a tua linha incidência, vai te ajudar, tá, beleza, depois disso, quantos pontos são necessários, Dani, para alcançar essa qualificação, né, aqui tem P, mais qualificação, quantos pontos, porque é importante você visualizar muito bem os critérios, porque tem muita gente que às vezes deixa de bater, porque não está muito claro os números, tá, quantos pontos pessoais você vai fazer, quantos pontos de recompra você teve mês passado, para que você possa trabalhar dentro da realidade, tira foto dessa outra tela também, por favor, quantos VIP 600 você teve, teve na sua equipe no mês passado, isso é muito importante, enquanto me comprometo em aumentar o número de recompra em VIP 600, ou seja, eu vou trabalhar para aumentar os meus, aumentar a recompra da minha equipe, como eu vou fazer, quais treinamentos eu vou fazer de produto, o que minha rede domina, o que ela não domina, quais são os segmentos, as categorias fortes no mercado, para eu trabalhar, poxa, fragrância, lá na convenção foi mostrado que fragrância é muito forte, que fragrância tem um mercado incrível, então, Rino Day acabou de lançar um novo perfume, um conceito massa, vamos trabalhar, quantos itens por cada VIP 600, por cada ativo, 200 pontos, beleza, oito, depois outra pergunta, quantos novos na equipe eu preciso, para bater a minha neta, ou seja, se eu sei que novos, é crescimento, alavancagem, na verdade, rápido, um crescimento mais rápido, eu preciso colocar nessa história, novos, porque um empresário, gente, uma empresária, ela sabe que ela precisa de clientes, para que o faturamento dela aumente, ela precisa de mais pessoas distribuindo o produto, mais pessoas consumindo, mais pessoas vendendo, tá, desses novos, quantos serão os meus diretos, porque, às vezes a gente fala, para quem é construtor, principalmente, que já tem uma equipe, fala para a equipe fazer aquilo que você não está fazendo, e fazer, e trazer pessoas novas, ser exemplo, ter uma meta, gente, mensal, semanal, mensal, de amostragem de planos pessoais, de patrocínio, é muito importante, tá, vocês vão agradecer essa, essa postura, essa decisão, que vocês vão tomar e fazer isso, por causa da sua vida, lá na frente, daqui dois, três, cinco anos, mas também, vão ficar arrependidos, e a palavra é essa mesmo, de não ter dado ouvido, a todo mundo que falou, que você deveria patrocinar, te mostrar plano, abordar, fazer sua lista, apresentar, e pensar também direto, pensar em você, às vezes, você tem duas linhas ali, que está bombando, só que você ainda está frágil demais, então, para que você se sinta fortalecida, para que você, você tem que colocar a máscara primeiro em você, você está forte, e aí, sim, se a tua rede também está a mesma pegada, maravilha, mas, não, o teu negócio não está seguro, se só duas linhas, uma linha está movimentando ali, só você precisa ter largura de laterais, você precisa ter largura de pessoas, de ativos diretos, tá, quantos planos eu preciso passar, mostrar, Dani, apresentar, para que um entre, a gente tem uma média, cada 10, vai entrar, gente, a cada 10, um vai entrar, mas isso é o seu controle, não tem controle, pode entrar dois, pode entrar um, não vai entrar nenhum, mas é a regra mínima, 10 para um, né, quantas caseiras eu preciso fazer, opa, caseira eu ganho o que? Velocidade, por quê? Eu gasto uma hora, uma hora e meia, para apresentar um plano para um, eu gasto o mesmo tempo para apresentar para 5, para 10, então eu estou encurtando o meu tempo para encontrar as pessoas que irão ter visão empreendedora, que irão buscar talvez uma renda extra, ou consumir com desconto, entrando dentro do nosso programa de vantagens, para o nosso consumo inteligente, e é isso, sabe, é muito importante essas perguntas, por isso que você precisa muito se fazer na hora do seu planejamento, planejamento não é assim, ai meu Deus, então, vou lá, eu quero qualificar esses 90 dias, esmeralda, estar no cruzeiro, ou ganhar mais um cruzeiro, peraí, ah tá, eu vou mostrar, vou fazer minha lista aqui, não, o que eu quero conquistar, e depois, o que eu preciso fazer de atividades, para conquistar os números que eu tracei de objetivo, então vamos conhecer os números do critério da meta 90 dias, a gente colocou aqui algo para te ajudar, tá bom, porque a meta ela pede 35 mil pontos, no mínimo 26 pessoas, e que no mínimo sejam 6 diretos, é muito importante que você tenha 9 no mínimo 2600, e 8 linhas de qualificação, então, o que que é isso aqui, isso aqui, eu vou te mostrar, porque trabalhar a meta dessa forma, vai, é um facilitador, ou talvez um facilitador não, mas é uma probabilidade te dar, aí de realizar, de conquistar, de conseguir, tá bom, então vamos lá, Dan, quer dizer que essa, tira foto, ou vai anotando aí, ou tira foto e anota, para ajudar você a reter, 35 mil pontos, volume de que? Esmeralda, 26 mil pontos, se a gente pensasse, peraí, 26 pessoas, vezes Combo Top, daria 35 mil pontos? Não, então a gente não está contando só com essa entrada de Combo Top, o cálculo não foi feito assim, tá bom, Ah, seis diretos, beleza, tá aí tudo certo, te ajudando a construir, reconstruir teu negócio, nove VIP 600, porque também vai te dar um foco de recompra, e oito qualificados, para te ensinar dessas, no mínimo, 26 pessoas, ajudar as pessoas a ler a trabalhar lista, a fazer caseira com elas, e no mínimo qualificá-las másteres, então eu fui para as contas, e olha o que eu encontrei nas contas, o volume de pontos, gente, mínimo 35 mil pontos, isso aí foi um cálculo que eu fiz ontem, olha só, o mínimo de pessoas na rede, 26, tudo bem, digamos que 10 entrem no Combo Top, já vou para 12 mil pontos, Top, maravilha, fora essas 10 pessoas, das 20, eu tirei, sim, 20 para cá e 6 é minha direto, das linhas 6 diretos, eu contei como se todas entraram no Combo Top, que eu vou ali trabalhar pesado, forte para mostrar, para buscar construtores, é uma suposição, mas é uma conta aqui, um número que existe, está aqui, 7 mil e 200 pontos, o VIP 600, 9 VIP 600 fazendo 600 pontos, dá 5 mil e 400, e ajudando pelo menos 8 pessoas dessas 26 que entraram, a se tornar másteres, dá 16 mil pontos, somando tudo, dá 40 mil pontos, 600 pontos, tá? Então, assim, gente, então, assim, eu te dei até gordura, eu te dei 5 mil e 600 pontos a mais, trabalhando com o número que a Rino D te deu, eu apresentei um número para vocês com gordura, eu trabalhei com gordura segunda-feira que passou, essa segunda passada agora, porque eu trabalhei com gordura, para ser prudente, por experiência própria, nos meus 23 anos de carreira, toda vez que eu trabalhei no limite, deu errado, então, eu sempre trabalhei gordura, eu mostrei para você 7 linhas, eu mostrei para você 30, foi 35 ativos, eu trabalhei assim, olha, se você entrou agora, a sua realidade é essa daqui que eu te mostrei, mas se você tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de habilidade, e a tua lista, com o que eu mostrei para vocês, de abordagem nova, para você ir lá para aspectar, eu mostrei para vocês possibilidades, para vocês fazerem, para vocês poderem, talvez, quando você patrocina uma pessoa, talvez não, na verdade, quando você patrocina uma pessoa, você já tem que idealizar, peraí, quem é essa pessoa, o que a gente pode conseguir, aqui dentro da rede de relacionamento dela, que tipo de trabalho eu vou fazer, o que ela está disposta, aí consumo, perfeito, maravilha, trabalha para ela consumir mais, e contribui na tua pontuação, é venda, gente, 600 pontos acima, quero, eu quero, ser profissional de marca de relacionamento, quero construir rede, aí, planejamento, bolinha com ela, lista com ela, não vai deixar a pessoa fazer não, sozinha não, não vai acontecer, não vai rolar, tirar a foto, dessa tela, deixa eu só tirar aqui, um pouco, só para agora sim, falar com vocês um pouco, ainda tem muita coisa boa pela frente, está ajudando para vocês até agora, vocês, né, a entender mais ou menos aqui, processos, fala aqui comigo no chat rapidinho, está ajudando vocês a encontrar um direcionamento? Vocês estão bem? Vocês estão comigo? Vocês estão conectadas? É, a rocha, a rocha, sim, quem foi que falou a rocha? Foi tão rápido, vocês estão respondendo, subiu rápido o negócio, eita, meu Deus, baguncei aqui os cabelos, peraí, tá, 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 então, beleza, irei continuar, vamos continuando, o pessoal está doido aqui falando comigo, gente, eu não consigo falar no WhatsApp não, tá bom? Porque eu estou aqui em treinamento, gente, se controla, tá, então vamos aqui, vamos continuar, peraí, deixa eu só tirar aqui, porque senão eu fico maluquinha, certo, maravilha, qualquer coisa vai falando aí, tá bom? vai anotando aqui esse treinamento, o objetivo do seminário Pérolas é de verdade ajudar você mulher a se capacitar, se desenvolver e entrar nesse mercado e enxergar esse mercado. Gente, uma vez, quando eu trabalhei na rede, aqui em Recife tem uma rede, chama a Rede Espeitos, na época era muito forte na minha adolescência, e uma vez o presidente dessa companhia, né, o dono lá falou o seguinte, se a gente quer ganhar dinheiro, e eu não devia ter montado uma churrascaria, não, eu devia ter montado algo para a mulher, porque quer ganhar dinheiro, faça algo para a mulher, ou bicho para comprar, ou criaturinha para consumir, a minha mulher, não sei o que, e falando, porque eu estava falando realmente do consumo, gente, a gente só bota a cueca, põe as calças, põe a blusa e vai, a mulher tem uma história surteana, não é um só não, gente, tem que ter o amarelo, tem que ter um branco, tem que ter um vermelho, tem que ter um marrom, tem que ter o verde, tem que ter o azul, tem que ter o verde, a calcinha não pode, tem que ser uma de renda, uma sem renda, uma de tira, uma sem tira, então, assim, de verdade, eu entendi o que ele quis dizer, né, a gente, de verdade, a gente realmente consome, e se você parar para prestar atenção, o nosso negócio, quando você olha, até vou fazer uma pausa aqui, um parêntese, para trazer vocês para esse olhar, quando a gente pega o nosso catálogo, que liga desse passagem, está belíssimo, né, gente, que catálogo, gente, é sonho, são 23 anos de rinodê, eu já mostrei para vocês fotos de quando eu iniciei, quando eu vejo esse catálogo, eu fico doida, mas quando tu pega um catálogo como esse, e você percebe o quanto tem aqui de universo feminino, gente, o quanto tem aqui, por exemplo, o produto, meus amores, olha o que a gente ganhou, o complemento que a gente ganhou, agora, para estrias, sabe, para celulite, a gente fala um negócio desse para a mulher, a mulher não pensa, gente, se funciona, se não funciona, quando tu fala assim, ó, tá vendo isso aqui, ó, foi testado, o teste clínico desse produto, mostrou que 94% das mulheres que usaram, perceberam sensação de firmeza, ou textura firme de pele, após aplicação, 94% percebeu, melhora na firmeza, e 81% que o bumbum levantou, que deu lift, não sou eu que estou dizendo, viu, a empresa está dando a cara dela para bater, é um produto testado, dermatologicamente, que melhora a firmeza, após 28 dias, você tem um bumbum lá em cima, amou, acabou, sabe, isso aqui, já é um treinamento, a pessoa vai falar, cadê, quanto é, e aí, você vai começar por ele, que é mais caro? Claro que não, você começa pelo georredutor, você fala assim, ó, é um tratamento, eu quero te, eu vou te falar do produto de forma paliativa, eu vou falar do tratamento, você tem para cuidar o quê? Vamos fazer uma avaliação, uma anamnese, deixa eu pegar na sua pele, deixa eu ver a estria, deixa eu tocar aqui, deixa eu ver como é que sacou a gordurinha, gente, georredutor, você agora, e aí, você já linca, adicionar o produto, tanto para bumbum, quanto para estria, a estria aqui, nessa região aqui, do colo, que incomoda muito, no bumbum, meu Deus do céu, e, e, tá, não vou falar anteriormente o produto agora não, é só para dar uma pausazinha, para vocês conseguirem processar, e a gente fechar uma caixinha, para a gente continuar seguindo em frente, então, a gente tem tudo, comecem a olhar esse mercado, gente, comecem a olhar essas profissionais de venda direta, comecem a olhar não só construtora, hoje, o meu objetivo aqui é te mostrar também uma linguagem do mercado que eu trabalhei muito forte anos atrás, e que hoje, quando eu encontro amigas da venda direta, sabe, quando eu encontro parceiras de negócio, que fazem outros negócios, mas não é meu inimigo não, ótimo, ela tá em outro negócio lá, ela é empreendedora, maravilha, mas a gente conversa, né, sobre isso, sobre esse universo da gente, e é tanta oportunidade, tem tantas mulheres, gente, que não são diamantes, talvez nunca serão, porque por não ter esse objetivo, mas que são estreios da sua casa, que trabalham, que trazem um complemento de renda, através desse segmento da venda direta, sabe, olhar para isso, e não olhar para essa mulher, não julgando essa mulher, como se ela não tivesse visão, como se ela não tivesse maiores ambições, como se ela não tivesse, esse olhar não é bacana, não é olhar correto, tá bom, essa mulher, ela tá empreendendo, essa mulher, ela tá realizando, essa mulher está, gente, ela está trabalhando ali, sabe, trazendo renda para a sua casa, e gerando riqueza na sociedade, independente se ela, se a renda dela é 500, com essa atividade, mil, dois mil, dez mil, entendeu? Então, maravilha, vamos lá, vamos continuar, é muito importante que vocês comecem a despertar esse olhar, sabe, para não perder negócio mesmo, para não perder negócio, tá, de fato. Então, como eu estava falando, vamos trabalhar com gordura, não vamos ficar trabalhando, atrapalhando vocês o textinho aqui, deixa eu até tirar, porque eu não sei se ele aparece ou não lá do outro lado, trabalhem com gordura, e aí o que eu vou fazer depois disso? Executar o meu planejamento, aquilo que a gente discutiu lá no início, tá bom? Aqui uma dica para você das atividades, quando você foi planejar, a gente já conversou, é saber o que você quer conquistar, é traçar as atividades e tal, e tal, depois que você viu, que você traçou, que você precisa, que você planejou, agora você tem que executar, e executar é entrar em ação com as atividades, e a proposta para vocês é, não fazer 112 semanas, não pensar em 90 dias, porque senão você vai deixar para fazer lá no último mês, e aí, gente, você vai fazer, às vezes você tem atitudes que não é tão relevante, tão bacana, sabe, acontece coisas no meio do caminho ali, que você termina não fazendo algo tão sustentável, porque você quer atingir, termina o que você quer atingir, sendo mais forte do que realmente construir o negócio, fazer a coisa acontecer, a gente, gente, a gente não dorme direito quando a gente está numa meta, porque a gente está ali com a energia adrenalina lá em cima, a gente tem, compra mais horas, principalmente quem já é integral, quem não é integral, trabalha, sabe, oito horas ali, ele faz mais quatro de turno, a gente tem uma dedicação mais surreal, a gente fica mais estressado, é verdade, mas assim, a gente, tudo que vai fazer, tudo, todas as nossas ações, a gente sempre tem que pensar, o que eu vou fazer, vai ser duplicado pela minha equipe de forma positiva ou negativa, a minha atitude, né, o que eu vou fazer agora, ela é lista, ela é legal, ela é ética, ela é bacana, sabe, eu posso falar os quatro cantos do vento? Posso, então aí eu vou e faço, tá? Lembre, o nosso downline tem a capacidade de fazer o errado melhor que a gente, então toda vez que você quiser fazer alguma coisa, que você acha que você vai levar uma vantagem, que assim vai ser mais rápido, essas cortadas de caminho, sabe, elas são às vezes destrutivas, gente, você leva um tempão para reconstruir o seu negócio, então faz o que? Faz direitinho, faz aguerrido mesmo, faz todo dia, compra mais horas que vai dar certo, a dica aqui é, lista, na semana, você vai trabalhar sua lista ali para 25, prospectar, abordar, para falar pelo menos com 25 novas pessoas, você vai fazer, se falou com 25 novas, 25 convites, planos, mínimo, sete planos, no mínimo, se você colocar dez, eu gosto mais, dois por dia, você trabalha, aqui a gente colocou um por dia, um plano por dia, mas são mais três durante o meio da semana, então dá para fazer ainda com um pouquinho de gordura, é uma dica, caseiras, no mínimo duas, para acelerar, uma caseira com cinco a dez pessoas, estar na open, é muito importante com alguns convidados, né, ou na APN, treinamento, um treinamento para a rede, porque eu vou fazer um treinamento de produto, porque eu vou falar de produtos, meus ativos, claro, para que essas pessoas que entraram, elas já aprendam a vender o combo, os produtos do combo, e para que no segundo mês, terceiro mês, elas fiquem ativas no mínimo, pelo menos, com 200 a 600 pontos, você sabe que você tem que ter nove com 600 pontos, e pelo menos um seminário, nessa semana, eu preciso, pelo menos, de um seminário de liderança, ela botou o seminário aqui, só para você entender, mas pode ser um treinamento estratégico, sua liderança promóvel, sabe, um treinamento mais de liderança, de construção, tá bom, é isso que quer dizer, isso aqui, posso continuar, estou seguindo em frente, maravilha, Dani, por que que está falando aqui, de habilidade técnica e comportamental, exemplo, vou aqui tirar para você, vou tirar para a gente conversar, de olho no olho, no olho, semana passada, não, segunda-feira, e semana passada também, nós fizemos dois treinamentos, te dando muitas dicas, semana retrasada, semana passada, foi falando, dando dicas para vocês, pós convenção, como vocês executarem, tá, a gente deu mega treinamento, falou de desafio, falou de tudo, essa semana, foi um treinamento, aí naquele treinamento, a gente fez bolinhas, a gente mostrou um monte de coisa, esse treinamento, segunda-feira agora, eu só abordei ali, vários scripts, para que você, ajudar, para dar você, né, a, como você vai falar com contato frio, eu te dei quatro, eu te, inclusive, te dei um planejamento no norte, eu falei, com quem você deve falar primeiro, com quem me conhece, e quem conhece, a Rino D, lembra? o segundo ponto, quem conhece e não conhece a Rino D, classificando, né, eu vou falar depois com quem, já falei com quem eu conheço, conhece a Rino D, já falei com quem me conhece, mas eu vou falar com quem agora, com quem não me conhece, mas conhece a Rino D, como assim, Dani? Às vezes a gente chega num lugar, fala a Rino D, a pessoa fala, eu conheço, você não conhecia a pessoa em pé então, mas ela conhecia a Rino D, então aí, opa, já tem ali uma abertura, e depois prospecção completamente fria, né, conhece você e nunca ouviu falar a Rino D. Então, eu te dei esse direcionamento, e te dei as abordagens e as dicas, tá, hoje, eu vou te ver quais os materiais, e como você pode conseguir esses materiais, que vão te ajudar a trabalhar de forma mais organizada e profissional, aguardem, tá bom? Tá bom, Dani, e por que habilidade técnica é diferente? O que quer dizer isso? Gente, olha só, uma coisa é você receber treinamento, pra te deixar mais técnico, pra melhorar a sua habilidade num ponto ali, por exemplo, de prospecção, pra prospecção, melhorar a sua habilidade técnica em abordagem, melhorar a sua habilidade técnica em produto, melhorar a sua habilidade técnica, enfim, com negociação. Outra coisa é o teu comportamento em cima dessa técnica, de como você vai se comportar com as informações que você recebeu, e, além disso, o seu comportamento pessoal, você mesmo. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, tem o conteúdo, mas o comportamento dela não está bacana. O comportamento dela, ela está disciplinada, não tem horário, não tem ritmo, faz de vez em quando. Eu até falei assim, galera, a semana são sete dias, a pessoa quer trabalhar, fazer duas vezes o próprio negócio, e cinco dias não. E de verdade, gente, aqui, aqui não tem patrão, não tem empregado. Aqui ninguém está puxando a tua orelha, aqui ninguém está te dando bronca, aqui ninguém está dizendo o que você deve fazer, não. Isso aqui tudo é aconselhamento, isso tudo é dica, isso tudo é direcionamento, isso aqui tudo é apresentação de estratégia, troca de experiência, de alguém que tem resultado, que vive este negócio já há bastante tempo. Então, tudo que a gente está falando aqui, na verdade, é para o teu próprio bem. É para que você possa, não se frustrar menos, porque quando você idealiza algo, ou você cria ali toda uma expectativa, e essa expectativa é frustrada, a possibilidade de você desistir é muito grande. Então, esteja prestando atenção, não só as dicas que vocês recebem, mas principalmente, gente, e também o seu comportamento, onde você precisa melhorar, no comportamento empreendedor. É aí, eu não sei onde eu vou buscar comportamento empreendedor. Coloca, gente, vai na livraria, busca um livro bacana, eu sempre indico para vocês livros, eu sou ratinha de livro, minha irmã chegou aqui, eu estava lendo esse livro aqui, Liderança, Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso, do Daniel Gônemann, esse é o verde. Está todo marcadinho aqui, está vendo? Todo marcado aqui com um, três, quatro, cinco, seis marcados, de coisas assim, que eu digo assim, não, isso aqui é para a minha vida, meu Deus, se eu, gente, tenho o resultado que eu tenho, e eu aprendo, e eu continuo aprendendo, poxa, quem está iniciando a sua carreira, tem que buscar, odeio o Danileiro, confessar, odeio estudar, você pode fazer mesmo, tem um monte de coisas que eu faço, que a gente faz no dia a dia, e que é eu, e você não gosta, mas a gente faz, por quê? porque é necessário, precisa ser maior do que as coisas que eu não gosto, entende? Se os meus sonhos estão atrelados a fazer coisas que eu não gosto, o meu sonho tem que ser maior do que aquele negócio que eu não gosto de fazer, eu sei que eu, para que eu possa ter isso aqui, depende da minha evolução, do meu crescimento, do meu desenvolvimento, então estar aqui hoje com vocês entre mulheres, e falar muito abertamente, já que o Péra Luz é um lugar de acolhimento, e não julgamento, porque aqui mulheres, eu entendo vocês, eu sei que muitas de vocês trabalham, eu sei que muitas de vocês têm filhos, eu sei que muitas de vocês têm responsabilidades com a casa, com o marido, que não tem muitas vezes a total liberdade de fazer centenas de coisas, o legal é a gente poder entender esse universo, até para a líder que não vive isso, a líder que já tem uma outra realidade, não julgar essa mulher, que talvez tenha mais limitações de fazer o negócio, mas que é possível que a gente aqui, que ela é bem-vinda também, que a gente vai acolher, e que a gente vai traçar um plano para ela também, sabe? Mas quando eu estou falando disso, de comportamento, é muito mais do que a realidade, dos compromissos, e das responsabilidades que você tem com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, e com você, mas, porque eu sei que mulher, ela absorve muito, a mulher é uma acolhedora, ela tem esse espírito mesmo, e aí ela já abraça as causas de tudo, dela, a gente abraça as causas dos bichinhos na rua, a gente abraça as causas das pessoas abandonadas, a gente abraça as causas, a gente está abraçando as causas, a gente é acolhedora, nosso coração é desse tamanho, cabe mais um sempre, eu entendo isso, mas é importante a gente buscar foco, saber o que eu quero agora, se eu estiver forte, daqui tanto tempo, focar mais, eu vou poder ajudar mais os bichinhos na rua, eu vou poder ajudar mais as pessoas que precisam de mim, da minha família, vocês conseguem entender isso? Maravilha, vamos continuar, porque tem muita coisa boa ainda pela frente, tá? Só estou começando, quem não planeja, a gente já, na verdade, planejou a falhar, então, não vá fazer de qualquer jeito, tem muitas formas de fazer as coisas, de qualquer jeito, sem mais dar errado, faz do jeito certo, tá bom? Maravilha, Dan, você falou muito aí de abordagem, para ajudar a gente nas metas, a conquistar as metas e tal, abordagem empreendedora e proposital, quem não assistiu esse treinamento de segunda-feira passada, vai poder em breve, em breve não, na verdade, até terça-feira, ele vai estar lá no YouTube, você vai poder assistir o treinamento na internet, ele foi gravado, está sendo editado, e Camila não vai subir o treinamento, tá bom? Maravilha, não se preocupe, está tudo lá para você pegar as informações e depois replicar, inclusive as telas estão sendo feitas e preparadas para eu compartilhar com vocês essas telas, de forma mais profissional, para você também compartilhar com a sua equipe. Lá, eu falei para vocês de alguns convites, vocês vão poder ter acesso a alguns convites também, e vocês vão saber para a prospecção, porque a gente criou algumas pesquisas, e criou também o convite, alguns vouchers, para o Makeup Meeting, para o Beauty Meeting, o que é isso, pelo amor de Deus, gente, não é difícil falar não, Makeup é maquiagem, Meeting é encontro, então é encontro de maquiagem, para quem são as apaixonadas por maquiagem, Beauty Meeting, esse vermelhinho aqui do lado direito, Beauty, chama Beauty, Meeting é Meeting, então Beauty é beleza, encontro de beleza, porque em português não ia ficar tão bacana, se vocês gostam de coisa diferente, a gente fez assim, e você é nosso convidado para um mundo de possibilidades, que se aguarda, que é para negócio, atrás do cartãozinho vem assim, para você colocar dos vouchers dia, hora e local, tá? Além disso, a gente criou pesquisas de pesquisas para ajudar vocês na abordagem, na prospecção, então fizemos uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de satisfação, e uma mais sobre você, Dani, você pode explicar melhor, mostrar para a gente melhorzinho como é que funciona isso? Posso? Deixa eu te mostrar aqui para você entender cada um, e por que é importante você assistir esse treinamento, para você só começar a aprender a usar essas pesquisas, tá? A pesquisa, ela vai estar assim, ó, gente, estão vendo? Olha só, vai estar assim, a capinha, você vai mandar fazer na gráfica, você vai pegar a arte já, para a impressão, você vai ver, grupo rinal da universidade, Dani, que danada é isso? É um sistema novo? Não, gente, tá vendo esse nome é que liga? Leadership Movement, tá vendo isso aqui? É um movimento de liderança, são todas as nossas estratégias, então tá aqui dizendo que a estratégia da liga, sou eu, e a liderança, a minha liderança muito conectada, muito unida, a gente vai, cria as coisas, e tá aqui a liga, sabe? Liga, ligação, ligado, estamos ligados, estamos juntos, então todas as nossas estratégias, ferramentas, você, quando vê assim, liga, opa, tem um dedinho de Dani aqui, tá bom? Então tá aqui, mais sobre você, lá explica, pra você saber usar, isso aqui é quando a pessoa, da sua, é novo na sua rede, são novos, você não teve contato ainda, você marca uma reunião, uma franquia, online, e você vai colocar todo mundo nessa reunião, nesse encontro, porque é o momento de você apresentar melhor o nosso universo, apresentar melhor pra essas pessoas a Rinode. Pra isso é importante que você faça algumas perguntas pra saber mais sobre a pessoa, e também serve pra quem é um consumidor, alguém que quer comprar marca ou não, mas que tem uma relação com você, conhece você, mas não conhece a Rinode, você também pode usar, porque aqui, são perguntas, quais as categorias de produto você usa com frequência, a pessoa vai marcar, falando de cuidados pessoais, quais são as necessidades nesse momento, ela vai falar, você gostaria de consumir produto de que forma, ela vai falar, você gostaria de receber uma experiência com o produto do grupo Rinode, combine com o seu distribuidor a melhor forma de hora, qual a melhor marca de cosméticos que você costuma usar, você já usou algum dos nossos produtos, isso aqui, Dani, isso aqui, gente, é para a estratégia do Makeup Meeting, que é uma abordagem específica, pra pessoa que vai comprar uma base, ganhar um encontro, lembra? Comprou uma base, ganhou um encontro, e o Makeup Meeting também, comprou o gel, comprou o shake, vai ganhar um desconto no outro produto, desde que ela participe deste building, então aqui, você faz toda uma pesquisa com uma pessoa, e aqui no final, tá vendo, você conhece a Rinode através dos nossos produtos, ou do nosso negócio? A pessoa já vai te dar tudo o que você precisa saber, pra saber o que falar com ela, você já usou alguns dos nossos produtos? Sim, quais? Aqui, o último, seu interesse é apenas no consumo dos nossos produtos, ou também na oportunidade de iniciar um novo negócio? Apenas consumo, iniciar um negócio, tem interesse dos dois, aí você fica sabendo, e você vai apresentar da melhor forma possível. A outra, é assim, a outra pesquisa de satisfação, essa é pra você usar com o cliente final, muitos de vocês já são consumidores, vocês já, vocês têm cliente da marca, então vocês vão apresentar essa pesquisa, com que objetivo, Dani? Ó, tá bonitinho aqui a capa, ficou bonitinha a capa, é a mesma coisa, universidade, grupo, liga, e aqui a pesquisinha de satisfação, o que você vai fazer? Você vai lá, e vai pegar o seu, por quê? Porque você quer estreitar relacionamento com essa cliente, talvez você nunca tenha dado, talvez você tenha dado uma atenção maravilhosa no início, mas depois acomodou, pandemia, a gente se distanciou, isso é uma forma de você se reaproximar do seu cliente, falando pra ele, olha só, tudo bom, amiga, lembra da abordagem? Tudo bom, como é que você tá? Olha só, amiga, você já, a gente já tá junto na parceria há bastante tempo, eu quero melhorar o meu atendimento com você, é uma pesquisinha rapidinha, eu tô te mandando agora pelo WhatsApp, você vai receber isso digital, tá, pra você, opa, mandar lá no WhatsApp a pessoa responder, na verdade, você vai pegar isso aqui, você vai criar lá no Google, Google, anota aí o nome pra mim, porque se Google Meets, não, esqueci o nome, é no Google, tá, que, pra quem não sabe criar essa ferramenta no Google, sua linha ascendente, procure, que a gente vai fazer um treinamento explicando, bonitinho, como é que faz, é muito, muito, muito simples, qualquer pessoa pode fazer, vai ficar bem mais organizado, organizado profissional, para o trabalho com vocês presencial, você aproveita e faz essa pesquisinha aqui, presencial, dê uma nota de um a quatro nas perguntas abaixo, sendo, um péssimo, dois regular, três bom, quatro, pô, Dani, péssimo é pra matar, mas por que eu coloquei isso? É improvável que a pessoa coloque péssimo no seu atendimento, mas pode ser que ela coloque regular, gente, regular é péssimo, regular é pra dizer assim, eu só não quero dizer que é péssimo, mas que tá difícil o negócio, isso é muito bom, porque você, mesmo que a pessoa coloque, pô, é bom o atendimento, você vai ter oportunidade de falar assim, cara, eu vou trabalhar para que o meu atendimento com você seja extraordinário, porque você é um dos meus clientes mais bem relacionados, você é um dos meus clientes VIP, você tá comigo já há tanto tempo, gente, essa é uma excelente oportunidade, para que você agora, a Luizinha já me mandou, a Danadinha, mandou, o Google já, sabe, ele mandou como é que faz, a Lu, mais contrariamente com a Lu, para ela ensinar como é que faz o negócio, eu tenho uma honra de poder aprender com você, quem sabe fazer a Camila, ela faz isso para mim, mas aí você é líder de rede, você vai ter autoridade para poder ensinar a galera, e é treinadora, oficial, perna, mas vocês entenderam isso, gente, você tá querendo dizer o seguinte, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, então agora eu quero trabalhar extraordinário com você, se você tiver um muito bom, 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 caramba, caramba, oportunidade, 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 falar com todo mundo, cara, eu vou te dar um atendimento extraordinário, e aí gente, é planejado, de novo, tal do planejamento, como é que eu vou trabalhar a partir de agora com os meus clientes, poxa, eu tenho aqui uma, um patrimônio, cliente é patrimônio, galera, empresárias, cliente é patrimônio, a gente tem que botar tapete vermelho para eles passarem, sabe, a gente às vezes se comporta, some da vida da pessoa, não comunica de promoção, não comunica de mudança, não oferece nada, não dá desconto, não oferece um serviço, cara, não, vamos observar o que as empresas estão fazendo, e se comportar, porque somos uma empresa, temos um negócio, mesmo quem é vendedor aqui nessa sala hoje, mesmo para quem já é vendedora, você é empreendedor, tem que ter gente, todo bom vendedor, ele tem ali espírito, atitude, comportamento, empreendedor, é por isso que ele, é por isso que o lucro dele é diferenciado, porque ele se comporta como empreendedor, sabe, então aqui, você entende estar seguro sobre as explicações que eu te dou sobre o produto, que você usa, aí a pessoa vai responder, como é, é péssimo, é regular, é bom, que nota você daria ao acompanhamento que eu te dou em protocolo de produtos, que nota você daria ao meu atendimento, se a pessoa fala assim para você, extraordinário, extraordinário significa dizer o seguinte, essa minha cliente é VIP, essa minha cliente me ama, essa minha cliente é perfeita, porque eu não estou sendo ainda extraordinária, e ela já me ama, então se ela já me ama, já tem essa conexão comigo, go, essa pessoa eu vou aproveitar, estreitar laços, para mostrar outras possibilidades do meu negócio, marque sim ou não, você gostaria de receber uma experiência exclusiva da Renotei, saber mais sobre tendências, novidades e promoções, é claro que todo mundo vai falar sim, 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 gente, por que isso? Isso é para que você crie o hábito, é para que você ofereça um novo serviço, gente, aí uma limpeza de pele, ou uma aplicação de máscaras para o fim de semana, e você não vai estar fazendo 0,800, se ela quiser comprar, é outro estilo, tá, uma bioempedância se você domina, talvez uma avaliação de como ela está, a nossa hidratação capilar, gente, o cabelo, esses dias, eu comentei tudo no cachorro, ontem, eu falei, você sabe o que é isso? Ela e Cristiane, a gente estava em uma reunião, e aí ela falou assim, nossa, o cabelo está com brilho, eu falei, cara, eu fiz creme com mel, a máscara BB ré, tá, 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 eu fiz luzes, e aí a tendência ao cabelo agride, fica mais opaco, e aí é brilho, gente, sabe, a gente tem que entender que a nossa linha de capilar é tratamento, não é, às vezes não vai funcionar no dia de usamos todo dia, mas é tratamento, e a nossa, o cabelo muda durante a nossa semana, porque, gente, o nosso metabolismo, sabe, ele funciona assim, bem lunar, enquanto o homem é solar, uma coisa é sol, sol, calma, tranquilo, tá todo dia ali, a lua não, a lua tá cheia, a lua tá minguante, a lua tá nova, e a gente, a gente funciona como a lua, né, vocês sabem disso, né, então, nós somos quatro seres humanos, durante quatro semanas, cada semana a gente é uma criatura, tem semana que a gente tá mais produtiva, tem semana que a gente tá mais lenta, tem semana que a gente tá mais sensível, né, assim, então, é, você tem que até saber disso, cara, eu acho que eu vou ter essa pergunta, qual o dia do seu, do seu ciclo menstrual, é o dia que eu quero te dar carinho, é amor, o dia que eu quero, nem a parte de ser na sua vida, brincadeira, não vou botar isso não, é só pra te contrair, você indicaria meu atendimento, os produtos e serviços que eu ofereço a cinco amigos seu, pulo do gato, gente, aí, pulo do gato, o que eu quero dizer com isso, meu amigo, pelo amor de Deus, minha amiga, olha só, se ela falar sim, cara, pelo amor de Deus, obrigado, é tudo que eu quero, o que você que tá fazendo com essa pesquisa? Adquirir leads, melhorar atendimento, estreitar novamente, pra recuperar esse cliente, vender melhor, pontuar melhor, lucrar melhor, mas aumentar a sua carteira de clientes, então isso, essa pesquisa te ajuda a trabalhar mais profissional, monte a sua carteira de clientes, não precisa ser igual antigamente não, que era aquela caixa desse tamanho, com nomezinho, tá até a pessoa procurando ali manual, mas se você funciona, se você ainda é manual, se você ainda é analógico, e não é digital, vá pro analógico, compre um caderno, compre, tem recife, tem um monte de coisa na livraria pra você fazer, tá bom? E se ela já falou, já pega os nomes aqui pra pessoa e os contatos pra você ligar, esse treinamento, eu ensinei como tratar a pessoa que te dá indicações, depois que você recebe as indicações, como lidar com as indicações, e o último aqui, que eu quero mostrar pra vocês, é o de mercado, a pesquisa de mercado, por quê? Vocês vão entender, uma coisa complementa a outra, aqui contato frio, tá vendo? Pesquisa de mercado, vamos lá, lembra a abordagem? Então, você se incomoda? Pode ser, você pode participar de uma pesquisa de mercado rápida, ah, não, tô pensando, ai, que pena, você poderia ganhar, você poderia ganhar um perfume de bolso, a pessoa, na hora, ela vai parar, quando você fala, cara, você poderia ganhar, um pocket, sabe, que é um perfume, ó, você mostra isso aqui, gente, quando você fala assim, ah, não, você poderia ganhar um perfume de bolso, mas tudo bem, eu entendo, você volta, reconecta a pessoa, ela pode até estar interessada no brinde, achando que é brinde, né, que é o grande presente, ela precisa fazer, pra ela ganhar, então, aí vai entrar um anegô, se você estiver preparado, se preparar com as informações, go, então, aqui, ó, qual marca de cosméticos você usa com frequência? Ela vai falar, quais suas categorias preferidas? Ele vai falar, responde, marca contínua alternativa abaixo, você conhece a remarca Rinodê? Sim ou não? Já usou algum produto da marca? Sim ou não? Você tem um distribuidor que te, olha, olha que frase pulo do gato, você tem um distribuidor que te atende de forma personalizada? Ou você mesmo compra seus produtos em lojas de varejo? Aí, gente, é o pulo do gato, essa pesquisa, essa pergunta. Por quê? Se ela falava, não, não tem um distribuidor, você ainda não tem, você não tem uma coach beauty, sabe, uma coach, fala assim mesmo, coach beauty, uma pessoa, ou uma consultora exclusiva, pra te acompanhar, pra fazer avaliação em você, ver o que tua cabelo tá precisando, tua pele tá precisando, melhorar tua energia, tua disposição, fazer você se sentir mais bonita, independente se a pessoa é vaidosa ou não, todo mundo quer tá bem, sabe, se ela gosta de tá maquiada ou não, todo mundo quer tá bem, fala, gente, olha o meu olho hoje, deixa eu aproximar aqui, meu olhinho hoje aqui, tá com a sombra nova já, minhas paletinhas, já chegaram, meninas, tá aqui, eu usei as terracotas, pra fazer o fundo, né, o côncavo, com o marronzinho aqui, o terracota mais escurinho, esse marronzinho aqui, dessa outra paleta, e usei esse furtacor aqui, pra iluminar, esse aqui, maravilhoso, adorei, já a pigmentação, bem diferente, da outra que a gente tinha, vamos vender muito, vai ser um sucesso, uma arrasa, olha só, amei como é que ficou, ficou bem, bem linda, tá, e aí, aqui você vai poder oferecer, o seu serviço, você vai falar, não, eu compro em varejo, poxa, mas varejo, você pega ali, aí tem algumas informações, mas não te dá um passo a passo direito, às vezes, às vezes funciona um dia, depois não funciona mais, gente, aqui é pra você, abrir prospecção pura, sabe, você gostaria de receber, consultoria, tá vendo, de uma beauty coach, sim ou não, você explica o que é beauty coach, você sabe como funciona, o consumo inteligente, gol de novo, como assim, o consumo inteligente, nossa, você ainda não conhece, a possibilidade de vantagens, que você tem, de consumir produtos, de higiene pessoal, cosmético, bem-estar, produto de cabelo, com desconto, não vai falar 50% não, fala assim, com desconto, desde que você se associe, a marca e tal, não, como é isso, aí, outra oportunidade de conversa, e a última pergunta, você gostaria de receber informações, sobre as vantagens, e fazer parte de um programa, de fidelização, que o grupo Rinaldo oferece, através de consumo inteligente, gol, oportunidade para você fazer o que? Mostrar plano, você vai mostrar plano? Não, o que você vai fazer, Dani? Ai, gostaria, mas para falar de hora, de negócio, tem hora e local, não é? Seres humaninhas, então, o que você vai fazer, você vai fazer isso aqui, ó, quando a pessoa falar para você, quero, quero, cadê a minha apresentação? Assim, gente, nada contra, eu não estou nada contra ninguém, mas tipo, de verdade, por favor, apresentação, volte para mim, achei, tá aqui, glória a Deus, Senhor, por isso, aqui, aí, você vai, de novo, entrar aqui, ó, e você vai, entregar um cartão, se na pesquisa que você mostrou, para quem você mostrou, tipo, você fez a pesquisa com a sua cliente, e você sabe que, o contato que você vai ter com ela, o trabalho que você vai fazer com ela, deixar ela satisfeita, fazer uma make ali, apresentar a maquiagem, mostrar a base nova para ela, achar o tom de pele, aí você tem que investir nas máscaras, sabe, gente, você sabe, o que eu fiz a minha sombra, a sombra da base, ó, eu fiz os contornos hoje, com a base líquida, eu fiz, eu não fiz com pó, porque fica com aparência mais jovem, eu tô até fazendo um videozinho, pra isso, eu usei a Hyaluronic, eu peguei a Hyaluronic, eu coloco nisso aqui, cadê, cadê, deixa eu mostrar pra vocês essa dicasinha, que a Magnolia me deu, e me ajuda muito, eu preciso dar essa dica pra vocês, porque nosso programa, nosso Pérola, gente, esse tipo de encontro, hoje é pra isso, não é pra te dar o óbvio, é pra ajudar você a aumentar as suas ideias, aumentar a sua aplicação, né, pra você aprender dicas de várias coisas, essa esponjinha aqui, que é um, tá vendo, é uma, ó, um triangulozinho, tá vendo, aí eu coloquei aqui, tá vendo que tá toda marronzinha, porque eu coloquei essa base, eu coloquei a Escuro 1, que são dois, três tons acima da minha pele, aí eu coloquei assim, tem que balançar bem, ó só, meninas, Brasil, quando você comprar a sua base, não vai abrir e colocar logo não, porque ela é muito pigmentada, então tem que chacoalhar, ó o barulhinho dela, depois o barulhinho vai sumindo, balança, balança, chacoalha, chacoalha, pra poder ir entrando, pra poder ficar homogênea, depois, ó, barulho mais nenhum, porque eu já sei que já misturou tudo, tá bom? Aí você vai aqui, ó, coloca aqui em cima, e eu fiz assim, ó, ó meu Deus, aí eu faço assim, ó meninas, eu primeiro faço assim bonitinho, triângulo, pra fazer aqui, porque o meu formato de rosto, a Márcia falou, Dani, o teu é triângulo, então eu tenho pra poder dar uma afinadinha aqui em cima, já que eu tenho aqui o meu orbicular bem expressivo, já é bem marcante, né? Então se eu fizer aqui, eu vou ficar aqui em cima, desse tamanho aqui embaixo, então aqui embaixo eu não posso passar nada, aqui maquiagem, a luz e sombra, aí eu venho e faço aqui, isso é dica, é importante você estar num treinamento desse, pra você saber, pra que quando você pegue uma mulher com o perfil do meu formato de rosto, você possa dar melhor dica pra ela, sabe? Então assim, eu faço isso, aí eu depois vou, né? Eu vou, deposito, 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 e aí fica bem mais natural, aí você vai ver qual é o voucher que você vai dar, qual é o convite, na pesquisa que você fez, a sua cliente falou, eu não sei, eu amo, eu compro batom, eu compro base, ou eu não uso, eu não uso o Rinodeira de maquiagem, eu uso tal linha, que você sabe o que o seu cliente compra, gente, você tem que falar, tá observando aqui o que você compra normalmente, sempre é tal produto, tal produto, que tal conhecer o novo segmento, eu quero fazer em você, eu quero te dar dicas, lembra? Não é pra falar, ah, eu quero te mostrar pra você comprar a nossa maquiagem também, nossa base vai ser, você vai amar a nossa nova base, não, gente, não é pensar em você, dá para o outro, pensa no outro, nas necessidades do seu cliente, que o dinheiro vai ser uma consequência para você, então, para de pensar em você, e vai falar para ela, para a sua cliente, o seguinte, eu quero fazer em você, eu quero te dar dicas, eu quero te mostrar como você pode usar a nossa base, pode melhorar a performance dela, ela, de verdade, a gente tem duas opções de base hoje, nós temos a longa duração, e a gente tem a ácido hialurônico, que é com a hidratação, a pele hidratada uniforme, ou seja, essa daqui, eu não vou dizer que ela é mais leve, mas a pigmentação dela realmente é diferente, então, é uma base para o dia a dia, eu não quero ficar tão pesada, eu vou, apesar da nossa longa duração, não, né, a nossa matte velvet não dá esse aspecto pesado, você está vendo em mim aqui, mas assim, para o dia a dia, poxa, a hialurônica hidratada é perfeita, sabe, agora eu vou para um evento, eu quero fazer um evento, eu quero estar mais maquiada, dona, é a noite, aí eu vou pesar tudo, eu vou para uma convenção, é para um casamento, aí eu vou sim, de longa duração, na matte velvet, eu quero te mostrar isso, eu quero te falar como o produto que você já usa, pode, como você pode melhorar a performance dele, para você ter mais qualidade, para aquele, sabe, gente, então, é diferente, assim, e aí você vai dar o convite para a pessoa, olha, eu tenho convites limitados, é muito importante, escassez, técnica de venda, anote aí, escassez, então, você tem que dizer, meninas, olha só, eu tenho convites limitados, porque esse encontro, outras profissionais estarão lá, estão convidando outros clientes, e eu preciso que você realmente confirme que você vai, porque senão eu vou perder um voucher, um convite, aí a pessoa fala, não, com certeza eu vou, aí você vai programar o melhor horário, e reunir, né, você vai falar com a sua liderança, ou as suas downwinds, e falar, gente, vamos fazer, vai ser nesse dia, o nosso make up meeting, se prepare, tenha os produtos na mão, busquem dicas, não só para falar do produto, toda a apresentação, de como você fazer o make up meeting, eu estou finalizando, todo o treinamento de como executar, desde os boas-vindas, o que tiver de produto do beauty meeting, eu estou finalizando, porque eu estou com outras coisas, estou fazendo coisas para a Rinode, o curso de vendas que ela me pediu, uma série de coisas, o Pérolas, várias coisas, então eu estou terminando esses dois, segunda-feira, o que vai estar pronto, Dani? Vai estar pronto o treinamento, de como você apresentar a Rinode, como fazer o business meeting, que é, poxa, como apresentar, como fazer uma apresentação de negócios, de forma mais atual, de forma mais moderna, as telas estão ficando maravilhosas, o Danilo hoje me mandou já, um spoilerzinho de como é, a gente fez algumas correções, segunda-feira, oito horas da noite, a gente vai passar o link para vocês, logo cedo, para que vocês possam entrar, e já ver como você falar, como, o que dizer sobre as nossas causas sociais, o que dizer sobre a nossa preocupação com o meio ambiente, o que falar sobre o nosso plano de negócio, sabe, apresentar e no D, já com outro olhar, com uma linguagem mais, mais século XXI, tá bom? De forma muito simples, inclusive, a gente está fazendo toda uma ferramenta, um caderno, por escrito, sabe, sabe como a gente tinha o nosso flipchat, que dizia toda a fila atrás, tá tudo, a filinha, você vai ter o seu caderno, a tela vai estar lá, e você vai saber o que dizer daquela tela, de tanto você falar, você vai pegar, tá simples, mas tá bem, bem atraente e profissional, tá? Maravilha. Outra coisa aqui, é, vamos voltar, vamos voltar, beleza, falamos disso aqui tudo, como é que você faz? Agora eu vou desafiar vocês, minha gente, agora eu quero ver quem, aqui ó, eu quero saber agora, se você quer conseguir as telas desse treinamento, se você quiser conseguir as, os materiais, os cartãozinhos para você fazer impressão, se você quer conseguir os, os, os bloquinhos, toda a arte para desbloquear para toda a galera, ó, eu vou colocar uma foto no meu Insta, assim que terminar o treinamento, eu vou colocar a foto no feed, espera um pouquinho, eu vou colocar a foto, vou colocar o texto, e aí, nos comentários, quando, gente, a gente bater 100 comentários do treinamento de hoje, aí vai estar liberado, aí vai ter a bio para liberar para vocês, todo esse treinamento, tá, todo o material para vocês, aí não vou liberar pelo Insta não, claro, a gente liberou, 100 comentários do treinamento, a gente vai colocar o, o, e curtir, lógico, curte lá, dá uma moralzinha, né, dá uma moralzinha, quem não sabe ainda, dani.carvalho, oficial, lá no Instagram, e você vai, a gente vai liberar para todo mundo o material, é uma brincadeira, é um desafio, claro, mas é só para a gente dar uma ajudada, dar uma engajada, também é importante, né gente, maravilha, maravilha, a Capelli agora vai falar, ah, cadê a Capelli, eu não ouvi a Capelli ainda, mas ela vai falar, ah, está aprendendo, olha a Capelli, eu aprendo, viu, está vendo, uma hora aprendo, ela está aí, por aí, quase um sorteio, né Capelli, quase um sorteio, mas vamos lá, vamos continuar, meninas, olha só, uma dica para vocês aqui, tá bom, deixa eu colocar só o bate-papo aqui, para não ficar aqui ceguinha, gente, é o seguinte, olha, dia, quando a pessoa, aqui, desafio, agora, ô Dani, o que que eu proponho, para uma pessoa, que vai trabalhar, peraí, cadê, 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 você falou que você ia falar sobre a galera da venda direta, certo, o tema não ficou aqui, não, o que dizer, como prospectar essas líderes, essas profissionais da venda direta, o que propor para elas, o que apresentar, como apresentar, o que nesse primeiro contato, a gente não deve dar destaque, vamos lá, gente, primeiro, o que que eu proponho, exemplo, tá, aqui está um exemplinho na tela, olha só, amigas, dia XYZ, que você vai determinar, o dia da sua open, o dia do seu encontro, o dia da sua reunião, o dia que você vai trabalhar, para este movimento, dia XYZ, quando será, eu repeti aqui, não foi, ficou, ficou, ficou redundante, né, mas enfim, dia tal, nessa hora tal, nesse lugar tal, vai acontecer um encontro de negócio, onde será apresentada uma grande oportunidade, para pessoas que têm perfil de liderança, e que gostariam de ganhar no mínimo, dois mil reais acima, gente, é importante ser muito direta e objetiva, com essas profissionais, com essas mulheres, que já trabalharam, que trabalham, ou que irão trabalhar, mas que gostam desse movimento, de venda direta, de produto, de empreender, de renda extra, tá, é muito importante, aí, inclusive, será o início, de toda capacitação, das profissionais, que já iniciaram a atividade, ou seja, eu vou, apresentar aqui, a oportunidade, olha só, um encontro de negócios, a reunião da oportunidade, para quem tem, perfil de liderança, esse é o ponto, quando ela fala, perfil de liderança, você vai dizer assim, é, você já ouviu falar em promotoras, ou gerentes, executivas, de empresas de venda direta, como aquela naturalmente, ou à vontade, já, ah, jequitire, alguma coisa, ah, sei, pois é, a gente aqui também, tem, um trabalho muito forte, nessa construção, de, de, profissionais, desse segmento, inclusive, os nossos ganhos, são maravilhosos, os nossos produtos, os portifórios, sério, é, a Reina dela, já tem mais de 33 anos de vida, e ela iniciou, através, de uma mulher, a fundadora, é uma mulher da Laide Rodrigues, e ela iniciou com esse objetivo, um objetivo, né, de dar, trazer oportunidade, para as pessoas, e principalmente, para mulheres, que são estejas, sua família, que ajudam seus maridos, enfim, e aí, a pessoa, nossa, que interessante, eu não sabia, pois é, você gostaria de participar? Ou até mesmo, de indicar alguém, que você conheça, que já fez algum trabalho, tipo, na Natura, Avon, Boticário, ou pessoas, que você conhece, que já empreenderam outros negócios, gente, é muito importante, sempre deixar claro, que nós não aliciamos, pessoas, líderes, consultores, gerentes, de nenhum outro negócio, certo? Nós mostramos, a nossa oportunidade, a pessoa, é que decide, o que ela quer fazer, porque as pessoas, são livres para conhecer, então, nós somos, nós informamos as pessoas, tá? Às vezes, uma oportunidade, porque ela não sabe, que ela existe, eu não vou lá, meter o pau na empresa, falar mal da empresa, porque essas empresas, a gente admira, ela abriu portas, para tudo que acontece hoje, para todo o mercado, para mim, como profissional do mercado, então, empresas, são empresas, que eu respeito, tá? E a nossa empresa, respeita também, então, é importante, deixar claro isso, e, pessoas que você conhece, que já empreenderam outros negócios, se você indicar, terá muitas vantagens no clube, de indicadores, ou, você pode ganhar um brinde muito top, qual é o brinde, gente? Alguma coisa que você vai dar para a pessoa, uma limpeza de pele, uma espada às mãos, espada às peles, limpe escultura manual, tem tanta coisa que você pode dar, até um desconto, um produto que ela quiser comprar, tá? Então, olha, voltando aqui, o que eu vou propor? Vou ser objetiva, vou falar direto, não vou ficar com pegadinha, se ela, vou falar, se ela conhece pessoas, que tem perfil de liderança, porque eu estou buscando construtoras, de equipes de venda, ou de consumo, tá? Então, aqui, já fiz tudo isso, falo que nesse dia vai ter já a capacitação para profissionais que iniciaram a atividade, ou seja, já tem mulheres que iniciaram, que são o quê? Suas másteres, suas pratas, suas ouros, suas consultoras, que estão trabalhando para conquistar a qualificação, né? E depois, convida a pessoa, pede indicação, tá bom? Maravilha, você é o nosso convidado, esse é o cartão que deve ser entregue, tá bom? Agora, Dani, você falou o que propôs, o que apresentar? Apresentar quem somos nós e a nossa oportunidade, a apresentação dela, além do que você já faz, do que você já conhece, plano que você já mostra, eu vou te dar mais uma opção de telas novas para você se motivar segunda-feira. Como, Dani? Primeiro, chegou o galera na reunião, primeiro passo, boas-vindas, falar um pouco de quem somos nós, e, na hora, promover os nossos produtos, porque você já deixou claro, você já falou que era perfil de liderança, mas você já falou que são mulheres que trabalham como promotoras, executivas, então você está sendo mais focado naquilo que você quer, que são as construtoras, as mulheres que vão desenvolver o plano, e aí, essas mulheres da venda direta, essas mulheres que se interessam por esse mercado, elas primeiro olham o produto, produto é bom, produto presta, produto é caro, tudo isso, então é por isso que você não pode mostrar os produtos que você acha ser um, se você mostrar um ser um Grace La Rose, e falar o preço, elas vão sair correndo, tá bom? Porque dependendo do perfil, elas vão pensar, a primeira ideia que elas são de Vinodê é, um produto caro, caro, meus clientes não vão conseguir comprar, eu não vou conseguir vender, e a minha rede também não vai, então não se associa, então você vai ter que ser estratégica, mostrar que os nossos produtos tem para todos os bolsos, e aí você vai mostrar, claro, as nossas fragrâncias, sabe gente, 10 ou que é 99, procura primeiro os nossos perfumes de 99, de 135, 125, 139, para chegar no Empire, depois você não vai no inebriando de cara, porque você acha que a embalagem é bonita, primeiro você tem que mostrar como empresárias, vocês tem que mostrar mercado, vantagens, então, fragrância, gel redutor, luva de silicone, e-leg, Jolie, gel pro light, máscara para olhos, base, entre outros, mas primeiro, tipo, meu Deus, o que eu tenho aqui de preço, realmente para a pessoa olhar e dizer, hum, tem preço bom, falar assim, mas ainda eu não te falei o melhor, você já vende, vocês já são empreendedoras, vocês já negociam, sabe quantos por cento de desconto vocês vão ter, em todos esses produtos, 50% de desconto, isso significa que vocês têm 100% de lucro, que suas vendedoras vão ter 100% de lucro, a margem mais alta do mercado, é onde você apresenta, lucro de revenda, ou seja, 100% do lucro, e depois você vai falar para ela, mostrar se ela indicar o plano, então meninas, por que que é muito, quais são as vantagens, olha, se você indicar X, você ganha, se você indicar uma pessoa, você ganha X, se sua rede indicar, ela ganha e você ganha Y, mostre só até o terceiro nível, faça um plano de mil, mil e quinhentos, dois mil reais, faça um plano assim, depois tudo vai acontecer, experiência própria, primeiro a gente traz a pessoa para dentro, depois a gente vai ampliando a visão dela, não é assim, a gente botar a pessoa no negócio já, eu estou te falando de um público específico, um nicho específico, tá bom, eu não estou falando que isso, é para você falar para um empresário, um empreendedor, uma pessoa que já faz multinível, eu estou falando do mercado, de venda direta, de mulheres, que muitas vezes não está buscando, cruzeiro, viagem, prêmio, 100 mil reais, 10 mil reais, ela está buscando um meio de trazer renda para a sua casa, ela quer fazer através da atividade dela, ainda cuidar do filho, levar para a escola, fazer o almoço de casa, jantar do marido, e ainda ganhar o seu dinheiro, poder comprar o seu shampoo, seu condicionador, sua roupa, sua peça íntima, a sandalinha do filho, o lanche do filho, agregar renda em casa, ajudar o marido a trazer renda, esse mercado, tá bom, então simplifique, meu Deus do céu, simplifique, ficou errado, então simplifique, tá bom, seja simples, o que que eu não dane, o que nesse primeiro contato, eu não posso destacar, eu não vou mostrar, viagens, premios, desculpa a pressa, viagens, eu falei em alguma língua, que eu não sei qual é, viagens, prêmios, cruzeiro, não é para falar disso, ah, porque 100 mil reais, alguém ganhou o carro, a minha upline, nada, se ela perguntar, quem é a gerente daqui, quem é a diretora daqui, olha, nós usamos outras expressões, nós usamos outros nomes, tá bom, por quê? Porque muitas vão perguntar, a gente vai ter vínculo com a Rinodê, vamos ser promotores, a Rinodê vai registrar, eu vou ganhar um fixo, eu vou ganhar uma tira de custo, você vai falar, não, aí você vai explicar a autonomia e suas vantagens, e que seremos todas, são distribuidoras independentes, você fala, eu sou um distribuidor independente, qual é a grande vantagem de ser uma distribuidora independente, é que tudo que eu construo aqui, o patrimônio é meu, e eu sei que nas empresas concorrentes, que trabalham nesse mercado, se você não atingir as metas em 30 dias, você sai, tudo que você construiu, toda a sua lista, captação, patrocínio, seu tempo, sua energia, vai para outra pessoa, ela vai te dizer assim, uma pessoa que já fez vai falar, é, eu inclusive botei 30 meninas e perdi tudinho, saí e foi para outra pessoa, você fala, isso aqui nunca vai acontecer, você está construindo um patrimônio, você está construindo aqui, um patrimônio para os seus filhos, para as suas próximas gerações, se elas quiserem aprender a gerir, administrar esse negócio, você vai aprender técnicas, habilidades de forma muito simples, sempre simples, sempre simples, se não assusta, morre de medo, sai correndo e fala, não, Deus me livre, não quero, tá bom? Qual o maior desafio de trabalhar este perfil, Dani? Gente, a maioria dessas, dessas profissionais, como elas são, elas fazem outras atividades e tal, e muitas até são bem dedicadas à construção, quando elas têm esse perfil, esse espírito de liderança, de empreendedora, de empreendedoras, né? Mas o maior desafio é que, no início, você vai precisar estar muito junto, então você vai ter que desenvolver a habilidade do acompanhamento, se você patrocinou, mostrou, e você largou, acabou o seu trabalho, vai precisar estar junto com você, as reuniões caseiras, tem mostrando o produto, fazendo reuniões com ela, com a equipe delas, mostrando a mesma coisa, como luva-luva, como usa o creme por pé, como é que usa o gel, o gel, o wonderful plus, como é que usa, gente, o nosso, enfim, os nossos produtos em geral, como é que você usa o milag, para que serve, como usar, sabe? É muito importante estar junto com ela, trabalhando as listas, a tela e pegando a linguagem, todo ciclo é de 90 dias, não vai adiantar você botar a pessoa, esperar que ela entre na APN, no próximo, é um perfil completamente diferente, entrar, esperar que ela entre na APN, com não sei quantos convidados, na próxima segunda, porque ela já foi um dia executiva, ou promotora, ou gerente, não é assim, essas mulheres são de rua, são de campo, elas trabalham no tete-a-tete, elas não são muito do online, então ótimo, a gente tem a forma híbrida, são todas, Dani? Não, claro que tem pessoas que já estão, gente, mais conectadas, tem uma outra visão, um outro olhar, mas tem muitas mulheres que é assim, então, muitas profissionais que ainda é assim, sabe? É do tete-a-tete, do olho no olho, para bater meta ali, então o segredo, realmente o caminho todinho, vai ser o produto, identificar o que elas buscam, o que elas querem, e depois traçar um plano aí, imagina que você tenha cinco, e cinco mulheres dessa, ouro, ouro, dez, cinco ouros ali, ganhando mil e quinhentos, dois mil reais, você é diamante, tá? Distribuindo o produto, seu negócio sustentável, isso quer dizer que você não vai trabalhar o multinível, pessoas que já pensam em construção, construção de equipes de consumo diferente, não, isso aqui é mais uma possibilidade, que o nosso negócio te dá, que você tem, de fazer o teu negócio crescer, de explorar essa habilidade, de explorar o fato, de ser mulher, e de olhar para essa outra mulher, para esse mercado que existe, com outros olhos também, pensando em negócios, em aumentar os lucros dessas mulheres, em aumentar a riqueza, né, dessa sociedade, e, lógico, e ganhar também, fazer negócio com isso, e por você levar a missão a sério, pensando nisso, você faz negócio, né, maravilha, e, e logo depois, iniciar o treinamento de atividades, sim, fazer lista, mostrar a importância, escrever os nomes, somente agora, vamos fazer sua lista de nomes, para saber com quem você já vai convidar, quais são as outras líderes, as outras executivas, as outras profissionais, as outras gerentes, que foram demitidas, que você conhece, eu fiquei sabendo que a Jequiti demitiu 40% das líderes dela lá, das gerentes, como ela chamava, 40% das gerentes foram demitidas no Brasil, então, é, gente, é uma oportunidade, isso é crise, oportunidade, né, a gente cria, então, vamos buscar, vamos buscar conversar com mulheres que vendem, que já venderam, como é que eu chego na sua gerente, como é que eu falo com ela, com a outra, ela foi demitida, me indique, me dê o nome, me ajude uma pessoa, sabe, a transformar a vida dela no momento difícil, agora é comunicar, é falar, é pesquisar, é ir atrás, que vocês vão conseguir, e depois iniciar o treinamento de atividade, como eu estava falando, lista, contato sim, convite sim, plano sim, tá, plano, naquele plano que eu te falei, tá bom, mas mostrar, fazer esse processinho sim, usar as pesquisas com algumas pessoas sim, identificar, segmentar quem é quem, essas pessoas têm perfil de naturalmente, beleza, então, elas não vão achar a Renaudé caro, essa já é de a vontade, já podem achar mais caro, então, eu sempre com o pessoal da vontade, eu vou começar com esses produtos, com o pessoal já da naturalmente, já começo com esse do Boto, Rosa, já começo com aquele, com a Mary Rosa, já começo, então, você sabe, gente, porque tem pessoas que entrou e não faz mais, ou que faz lá, ou que está lá consumindo também, né, ou que nunca fez nada, não fez negócio nenhum, e você pode prospectar, apresentar o mercado, e por ter esse perfil empreendedor, se interessar, tá, olha só, dando uma parada aqui, respirando, ufa, respira aí, nossos próximos pérolas, próximos seminários, nosso próximo, é março e abril, nós vamos ter, Marília Rodrigues, maravilhosa, né, nossa diva completa, junto com a nossa, com a participação da Kaline Melo, e a Jaqueline Palma, com a participação da Dani Capelli, ou seja, nós teremos uma, uma dupla diamante, né, participação com a Mag, que é a Kaline, do sertão sertanejo, arco verde, né, fazendo a abertura do evento, dando as boas-vindas, apresentando a Mag, mas também, e no, em abril, a mesma coisa, apresentando, abrindo, apresentando, moderando a Jaqueline, a Capelli, porém, são meninas, são treinadoras, as duas, tanto a Paulinha hoje, quanto a Kaline, quanto a Capelli, que é duplo diamante elite, são treinadoras oficiais, são treinadoras oficiais pérolas, fazem programa também, e a gente vai começar um trabalho de apresentar essas mulheres para vocês e suas histórias. Então, no, no, no programa, a gente vai ter um momento delas, e acontece agora, o primeiro momento, que são mulheres que inspiram, a abril, vocês vão conhecer, mais vocês vão conhecer a Kaline, e mais vocês vão conhecer um pouco mais da Capelli, nesse momento aqui. Então, gente, é, eu tenho algumas perguntinhas aqui, rapidinho, eu quero trazer a Ana Paula de novo, só para dar uma quebradinha, para a gente ir no momento Pérola, momento Mulher, é muito importante, tá, fica aí, continue aí, para a gente voltar para o treinamento de produto e te dar as dicas finais de produto. Deixa eu aqui, vai ser aqui, cinco minutos, mas os cinco minutos muito importantes para você ouvir o que essa mulher tem para falar. Como eu já falei, eu sou admiradora do trabalho, é uma guerreira, faz esse negócio, já vou apresentar ela, faz esse negócio, sozinha, atividade, tenha incentivo do seu companheiro, mas é uma Pérola, é empoderada, é, tenho já uma experiência, acho que já são dez anos de experiência, com venda direta e marketing multinível. Paulinha, estou pedindo para você ativar o som aí, ative o seu som, meu amor, por favor. Voltei! Voltou, né? E aí, a gente combinou, eu falei que, Paulinha, eu quero fazer uma entrevista com você rapidinho aqui, só para você inspirar as meninas que estão começando, inspirar com a sua experiência pessoal, dar uma dica para elas, tem muitas mulheres aqui como você, que é mãe, que trabalha, que o companheiro não faz, mas que apoia, ou ainda não. Então, Paulinha, cadê você, cara? Cadê você? Cadê você, gata? Deixa eu ver aqui, galeria, rapidinho. Só? Estou aqui. Estou aqui. Pois é, você está aqui, achei, pronto. Paulinha, vou até te marcar, porque, acho que é importante, as meninas te veem, vêem teu olho, né? Então, olha, de novo, obrigada por aceitar participar, por abrir nossa reunião, por já dar o esquema, sempre com essa energia toda, está grávida, a gente está buchudinha, está com o bebezinho de novo, está com três meses, gravidez, Deus quiser, vai vir muito abençoada. Me diga, meu amor, falando disso, de mãe, como é que você concilia a maternidade, Ruth, né? e a sua carreira, Paulinha? Primeiro, boa tarde mais uma vez, Dani, muito obrigada por esse convite, eu me sinto honrada em representar todas essas mulheres lindas, nesse primeiro momento nosso. Dani, eu posso dizer o seguinte, que eu sempre fui uma menina, que sempre gostei muito de observar as coisas. Quando eu tive a notícia que estava grávida de Ruth, primeiro, eu não queria ser mãe, essa é a realidade, eu não vou esconder isso para ninguém, não queria, e quando eu descobri que estava grávida, para mim foi um susto muito grande. Eu comecei esse treinamento falando que estar na sua equipe, estar na equipe da Sula, foi um presente de Deus. E por que foi um presente de Deus? Porque são mulheres que me inspiram no dia a dia, como líderes, no casamento, no relacionamento, e foi uma das coisas que sempre me ensinaram, né? Os primeiros desafios, não trava, pede ajuda, foi o que vocês me ensinaram. Então, quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer para viajar, como é que eu vou fazer para viver, como é que eu vou fazer? Eu estava correndo ali, era diamante na época. E aí, a Sula, que entrou na Rinode, o Juninho estava com dois anos de idade, ela começou a me orientar, e aquele medo foi embora. E ela começou a me orientar, não só no processo da gravidez, mas como conduzir. porque mães, agora eu vou dizer isso para vocês, que é muito sério, existem muitas crianças hoje que acham que a Rinode compete com a sua mãe, né? Tem crianças que chegam a dizer que odeiam o Rinode, porque não tem mãe. Maridos que dizem, não, pelo amor de Deus, esse negócio, principalmente quem não faz o negócio, porque a gente acaba dedicando parte do tempo. Então, me permitir ser orientada me ajudou muito. Hoje, para mim, é uma experiência incrível, porque eu posso ver muitas mulheres com filhos e dizem, eu não faço esse negócio porque eu tenho filho, eu não faço esse negócio porque eu não tenho tempo. E eu falo para vocês, eu faço esse negócio por conta da Ruth e por conta do bebê que está na barriga, que eu nem sei se é menina ou se é menina, mas eu faço estar grávida aos 34 anos é um desafio, é uma gravidez completamente diferente de como foi da Ruth, mas eu me sinto segura por ter Rinode. Como assim, Paula, por ter Rinode? O Pérolas, esse negócio, ele me empoderou de uma forma a planejar, foi exatamente o tema do treinamento hoje, né? Como que são as minhas manhãs, como que são as minhas, as tardes, como que são as noites. Gente, eu faço esse negócio todo dia, todo dia, todo dia. Eu não me permito passar um dia sem conversar com alguém da rede. Hoje a Dani falou como atender bem os clientes. Meninas que têm equipe, as suas consultoras, os seus consultores são seus principais clientes. Eles compram da empresa, mas eles fazem parte do seu negócio e se eles não estão comprando, o teu negócio está morrendo. isso foi uma coisa que eu aprendi. Então, eu divido o meu tempo dessa forma. Não me permito nenhum dia, pelo menos quatro ou cinco pessoas da rede, eu tenho que estar falando, eu tenho que estar aconselhando. Não me permito nenhum dia acordar e não ter pelo menos um cliente para mostrar, mostrar o negócio. Paula, mas como é que você faz isso grávida dentro de casa com marido que não faz o negócio? Pois é, eu tive que me adaptar. Ano passado, na pandemia, não sei vocês, mas eu sou muito sinestésica, eu gosto de carinho, eu gosto de abraço, eu gosto de estar junto. Para mim foi difícil nos primeiros dias não ter o contato, mas novamente eu comecei a observar a empresa ensinando a gente usar o nosso celular, usar o WhatsApp, usar as ferramentas que a gente tem para que esse negócio não parasse. E para mim, como eu disse, foi um presente do céu porque eu não precisei parar de trabalhar, foram muitas demissões, o meu marido foi demitido no final do ano passado e ele falou assim, o que me deixa tranquilo, eu não estou feliz por estar desempregado, mas o que me deixa tranquilo é a segurança que você me passa quanto aquilo que você faz. Isso é muito importante. Tem que falar que a liberdade que você tem como empresária de horário e tempo faz você conseguir olhar mais Ruth, estar mais com ela. Com certeza, com certeza. Eu hoje encontro mulheres que falam que não tem tempo e quando eu olho para elas e me enxergo, eu falo assim, gente, como não fazer esse negócio? Porque uma das coisas que a Sula me falou e eu nunca esqueço disso, dê tempo de qualidade. Dê tempo de qualidade para o seu marido, dê tempo de qualidade para a sua filha e dê tempo de qualidade para o seu negócio. Existem momentos que a gente mistura mesmo. Eu estou aqui fazendo carinho com a Ruth, agora ela está dormindo. Estou fazendo carinho com a Ruth e estou no celular conversando com alguém. Mas existem momentos que eu posso parar e falar, não, esse momento agora é só da Rutinha, de olhar no olho dela e falar, mamãe está aqui. Mas você sabe que tem momentos que a mamãe vai trabalhar, como hoje à tarde, por exemplo. Deixa eu falar um pouquinho do meu dia bem rápido para vocês. Hoje eu tinha um almoço e aí eu fui para esse almoço, se fosse em outro momento eu poderia dizer, não, porque eu tenho um trabalho ou não, eu vou por conta da minha família. Não, eu fui para o almoço com o meu marido, conheci pessoas, inclusive vou voltar levando o brinde porque eu encontrei, eu vou responder isso depois porque eu sei que vai entrar na pergunta. E voltei para casa, a Rutinha falou, não, mamãe, eu quero voltar com você, eu não quero ficar aqui. Falei, tá bom, você sabe que a mamãe vai trabalhar, né? Isso já é uma coisa conversada do dia a dia. Ela falou, eu sei. Eu disse, então pronto, mamãe trabalha e você dorme e à noite a gente brinca novamente. E a Rutinha foi dormir e eu estou aqui trabalhando com vocês. Então, assim, isso foi uma coisa que a Rinode me ensinou. Foi a Rinode que me ensinou, a empresa me ensinou, a minha liderança me ensinou. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, mulheres que estão nessa sala hoje, que têm filhos, que se sentem desafiadas. A minha mãe, a minha mãe, ela, quando começou a vida dela de trabalho, eu estava com dois meses de idade. Dois meses. Não pude mamar, eu não pude mamar. Mas de verdade, gente, eu não lembro se eu mamei ou se eu não mamei. Eu lembro disso porque me disseram, Paulinha, você não mamou. Eu trazia, eu vinha para casa e sua avó não me deixava mamar. Isso eu não lembro. Mas sabe o que de verdade eu lembro? Eu lembro dos momentos de aconselhamento, eu lembro dos momentos de carinho, eu lembro dos momentos que ela me aconselhava. Então, como mãe, como mãe, eu falo isso para vocês. Essa foi a força que Deus me deu. Eu comecei esse negócio em casal. A maioria de vocês que me conhecem sabe disso. Eu comecei esse negócio com um outro companheiro. Não vou falar aqui de apologia, separação de forma nenhuma, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Fazer esse negócio me fez tomar a decisão de me sentir livre para ser feliz. É isso mesmo. Livre para ser feliz. Livre para olhar para minha filha e falar assim, filha, eu vou criar você só porque eu consigo fazer isso. Sabe? Eu posso fazer isso. Financeiramente falando, existem muitas mulheres hoje que vivem relacionamentos abusivos e elas não conseguem sair porque não conseguem alimentar os filhos ou não conseguem se alimentar. Rinodem me ensinou a fazer isso. E uma coisa que eu pensei, não foi nem por a questão de comida ou coisa do tipo, se eu me permitir adoecer nesse relacionamento, que tipo de mulher eu vou ser para criar a minha filha? Uma mulher doente, mentalmente fraca, ou eu vou ser uma mulher forte que eu vou poder dar os valores que ela precisa? Então, eu pensei nisso, iniciei minha carreira solo, né? E houveram momentos que eu precisei deixar a Ruth com a minha irmã por uma semana, deixar a Ruth com uma empregada por um dia ou um dia e meio. Só que tudo isso, gente, foi planejado. Quando eu conversei com a minha irmã, eu falei, mana, eu vou deixar a Ruth com você na segunda e pego na sexta-feira por seis meses. E com seis meses, eu estava lá dizendo, agora a Ruth vai vir comigo todos os dias. Por que eu estou falando isso para você? Eu aprendi a planejar. 2016, 2016, a Daniele me colocou numa sala e ela disse, você pode tudo tudo o que você quiser, desde que você decida o que você quer, você coloque no papel, você determine uma data e você gere ações para que isso aconteça. Hoje a minha filha tem quatro anos. Hoje eu coloco a minha filha na cadeirinha dela no carro e levo ela para passar um plano, levo ela para entregar um produto e sempre programo. se tem criança, a pessoa já sabe, a Ruthinha vai e ela brinca com as crianças enquanto eu estou fazendo o trabalho. Se não tem criança, eu converso com a Ruthinha. Mamãe, nós vamos sentar, nós vamos trabalhar. Hoje você vai ajudar a mamãe a trabalhar e a mamãe vai precisar da sua ajuda, você quietinha, observando todo o movimento. E é lógico, sempre tem que ter uma barganha ali, né? No final tem um brinquedo, tem um doce, tem alguma coisa e ela fica ansiosa em se comportar para quando terminar ela receber a recompensa dela. Então, gente, é desafiador? Sim, é desafiador. Mas a recompensa é maravilhosa. Eu me olho no espelho e eu vejo a mulher que eu estou me tornando, porque eu não estou pronta ainda. A mulher que eu estou me tornando, a mãe que eu estou me tornando. Ter outro bebê na barriga é desafiador, né? Eu, nos primeiros meses eu tive deslocamento de placenta e isso gerou um treinamento. Vocês acreditam? Gerou um treinamento, porque quantas pessoas na primeira dificuldade do negócio pensam em desistir? Muitas. Várias, né? Aí me diga uma coisa, você que é mãe, você que já pensou em engravidar ou você que está grávida, você vai enjoar. Você vai ter azia, você pode ter cólica, você vai ter momentos de limitação, mas pensa bem, você sabe que você vai ter tudo isso. e mesmo assim você vai querer abortar ou você vai querer que a criança nasça? Então, a mulher, a mulher, ela pensa, se eu estou com azia, eu vou procurar resolver essa azia. Se eu estou com cólica, eu vou procurar resolver a cólica. Se eu estou me sentindo mal, eu vou fazer alguma coisa e se essa coisa não tiver jeito, a tua cabeça, ela vai te dizer, calma, só mais um mês, só mais dois meses, só mais três meses e depois que o neném nasce, vem a alegria. Por que eu estou te dizendo isso? Porque determinar uma meta é do mesmo jeito. Vai existir momentos que você vai dizer assim, meu Deus, eu não aguento. e você vai pensar em desistir. Pensa como a mãe, a mãe nunca desiste do filho. Ela arruma estratégias para passar aquela situação e ver o filhinho dela nascer com saúde, bem. Pensa desse jeito. Pode perguntar, Dani? Vou perguntar. Olha só, com a lei é uma delícia te ouvir, por isso que eu não te interrompi, porque é muita experiência, é muita história de vida e é gostoso ouvir. E foi em dez minutinhos, dez minutos, quinze. Vou ser rápida nas próximas. Olha só, como ela respondeu, inspirando, dando dica, ela já saiu dizendo, uma dica, inspirando. Eu vou para a última pergunta, eram quatro. Eu vou para a última, que é o seguinte, Paulinha. Qual dica de ouro você daria para as pérolas que estão participando hoje no seu primeiro encontro ou para as veteranas, aquelas que já participaram? O que você falaria com relação ao Seminário Pérolas 2021? Qual estímulo, qual dica você daria para elas? Bom, eu até já falei um pouquinho dessa dica, mas eu vou continuar reforçando. Meninas, tenham sede e fome por conhecimento. O programa Pérolas, ele está vindo para você como uma pérola mesmo, te entregando uma pílula. Hoje, a Dani te ensinou a planejar, ela iniciou um processo de planejamento. E eu falei um pouquinho da minha vida e em alguns pontos eu disse para vocês, isso só aconteceu porque eu planejei. não foi porque eu só planejei, foi porque eu aprendi a planejar. Segundo, segunda dica, né, forte assim, esteja conectada no programa Pérolas, se ative, não se permita perder nenhum dia. Por que eu estou falando isso para vocês? Muita gente sabe, eu sou formada na quinta série primária porque eu desisti na sexta. e essa imaturidade, essa imaturidade acadêmica me fez quebrar muitas vezes, quebrei financeiramente, muitas vezes. Eu já vendi tapioca, já vendi várias empresas, né, começa com a Termina com Voão, aquela começa com a Termina com Tura, várias empresas e quebrei. E aí, e se eu falar para vocês que eu quebrei dentro da Renaudet também algumas vezes? Sério, Paula? Sério? 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 Só que, à medida que eu quebrar, à medida que eu caminhava, à medida que eu sofria alguma coisa, eu percebi o seguinte, você não destravou, você continuou errando porque você não aprendeu isso ainda. Então, a minha dica para vocês é, se a porta que você está tentando abrir, ela não está se abrindo, essa é massa, essa é prata, essa é diamante. É diamante que você quer ser dentro desse negócio? Se tem seis meses, se tem um ano, se tem dois, se tem cinco anos e você ainda não é, falta conhecimento. Mergulha esse ano, mergulha esse ano, mergulha no Pérolas, na Universidade de Renaudet, em todos os seminários, no minuto final que a Renaudet manda, sabe, a cada dez dias, mergulha em conhecimento e principalmente aplica. você vai perceber que cada resposta negativa que você vai levar, você vai ter uma resposta diferente para dar. E você vai entender, nossa, tem um texto bíblico que fala sobre isso, o Espírito Santo te fará lembrar. Toda vez que você participar de um treinamento, a vida, ela vai te dar uma situação para você viver. e aí quando você for passar por essa situação, é assim mesmo, você vai lembrar, eita, o planejamento que a Dani falou, eita, a abordagem que a Dani falou. E aí você vai começar a lembrar os detalhes de tudo que você viveu e você vai perceber a linda mulher que está se transformando em você. É isso aí. A dica que eu tenho para dar é essa. Invista em você. Invista em conhecimento. E principalmente, aplique tudo que você aprendeu. Você vai começar 2021 de uma forma e você vai finalizar 2021 de uma forma extraordinária. Dani, só um minutinho, um minutinho só. A Marília Roca, ela deu alguns números e ela falou o seguinte, de todos os desempregos, de todos os desempregos que aconteceram no ano de 2020, 2014, a meta, a média, é de 14% para mais. Quando a Marília Roca, ela foi entrevistar a Josi, a Josi, ela também faz parte do Pérolas, e a Josi fez uma pergunta para a Marília, Marília, por que que você, por que que você, decidiu fazer Rinodê? E a Marília chegou para a Josi e falou o seguinte, para a Josi falou o seguinte, Josi, por que eu entendo que esse negócio é o emprego do futuro? E por que nós estamos fazendo o futuro? Foi essa a resposta. Você é mulher, você tem marido ou não? De repente, eu não sei qual a sua opção. Você tem filhos ou não? Entenda, o mundo está mudando. Esse ano, a probabilidade de desemprego é aumentar. Tudo que aconteceu ano passado, esse ano ser pior. E você está saindo desse treinamento com a informação de que você tem o melhor emprego do mundo. Por quê? Porque você é dona do teu tempo, você é dona do seu salário. Eu sou dona do meu salário, Paula? É sim. Eu estou dizendo isso porque eu faço meu salário. Eu acordo no início do mês, quanto é que eu tenho que pagar? E eu coloco ali o que eu preciso vender, quantas ativações precisam ser feitas, quantos novos cadastros precisam ser feitos. É assim que eu trabalho. Você tem o melhor emprego do mundo e você tem o poder nas mãos de oferecer trabalho a qualquer homem e a qualquer mulher que esteja precisando nesse exato momento. Então, saia mais empoderada desse treinamento. Pensando nisso. Aquilo que você não sabe, você pode aprender e colocar em prática. Obrigada. Perfeito. Sem falar que assim, gente, só complementando aqui, eu quero deixar um incentivo para vocês se desafiarem para participar da Academia de Treinadoras em setembro, né, Paula? Em setembro de 2021, a gente vai ter novamente mais uma Academia Pérola. E talvez não seja para você ser treinadora no Brasil inteiro, rodar o mundo, ir para os palcos, talvez seja a sua praia. mas para ajudar você a entender melhor a nossa missão, a nossa companhia, para você aprender a ser uma melhor treinadora para o seu time, para você ser uma melhor treinadora de você mesmo, porque toda vez que a gente treina a nossa equipe, a gente está treinando a gente. E isso vai te ajudar demais na sua carreira aqui dentro, pode acreditar. Existe um critério para isso, que é você ser diamante no mínimo. Então, trabalha forte, essa meta de 90 dias é um grande motivo para te ajudar a ir mais longe, né? Para ajudar você a custar cada vez mais, cada vez mais excelentes resultados. Gente, obrigada, viu? Paulinha arrasou. Só um detalhe, 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 ser diamante, ser diamante, participar de todos os programas Pérolas até lá, e estar ativa, pelo menos, até lá. É isso mesmo, é isso mesmo. A minha vida mudou, a minha postura, a forma como eu me comporto mudou, depois que eu fiz a academia de treinadores Pérola. Academia de treinadores, porque foi isso que a Dani falou, a gente acaba transmitindo a informação e absorvendo melhor. Quando você aponta o dedo para alguém ensinando, tem quatro, cinco dedos chegando para você e dizendo, olha, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer isso, você aprende mais. Então, é isso, meninas. Vamos embora, que esse é só o primeiro. Obrigada. Meninas, meninas, eu coloquei a foto, aproveitei aqui, ó, Paulinha estava aqui na parte final, na parte que ela falou da história da maternidade, não, mas depois eu falei, vou botar a foto agora, o testinho já estava meio que pronto. Coloquei a foto, final do treinamento, você vai lá, fala o que você achou desse treinamento, curte, e sem comentários, a gente abre para enviar o material para toda a galera, tá bom? Valeu, viu, PA? Valeu demais, Paulinha. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu aprendi com a minha, com a Jaque, que a gente precisa ajudar os nossos filhos a sonhar, e ela fala assim sempre, quando a filha dela, ah, mamãe, ah, mamãe, você vai ter que trabalhar de novo, ela faz assim, opa, e a bicicleta, e a LOL, cadê a LOL? Gente, a LOL, né? É um milhão de LOLs, então, as meninas falam, ah, mamãe, vai trabalhar hoje, mãe, vai trabalhar, mãe, porque assim, eu quero outra LOL, e não gerar, tô indo trabalhar, minha filha, ou falar com o fardo do trabalho, ah, tô indo trabalhar, isso não é positivo, é um mindset horrível pro teu filho, teu filho tem que entender que trabalhar é bom, trabalhar é legal, trabalhar é bacana, pra te ajudar, né, nisso. Enfim, meus amores, vamos voltar para o nosso aqui, vamos voltar, só pra falar uma coisinha aqui, antes de mais nada, pras regras, da forma, acho que é importante, tirem foto, por favor, dessas telas, pra vocês que querem receber PIN, formar, tirem fotos, olha só, pra você que quer formar Pérolas, você precisa fazer o quê? No mês de ingresso seu, ou seja, Dani, eu fiquei ativa mês passado, então tá começando de janeiro, esse é o primeiro seminário de fevereiro, contando janeiro, tá bom? Se você entrou esse mês, ou não ficou ativa, mês que vem, começa de fevereiro pra frente, você precisa se inscrever toda vez, a gente vai dar sua presença, e maravilha, e seja bem-vindo, né? Aí, beleza, você, a nova consultora, ela precisa se inscrever pra participar, a consultora, ela precisa estar ativa para participar de seminários como esse, com no mínimo 200 pontos pessoais no mês anterior, ou seja, todas as consultoras que estão aqui dentro desse, agora, nessa live, nesse treinamento, porque estavam ativas, ativas mês passado, e precisa se inscrever pra participar. Para formar a regra, existem duas, a regra 1, 10 meses de participação consecutiva, com o mínimo 200 pontos, e avançar de consultora, máster e máster, forma. E se você, regra 2, são 3 meses, 3 meses de participação, VIP 600 no período, consultor e máster, e, aliás, gente, não é avançar para máster, não, é consultor e máster, tem que avançar para a máster, e consultor e máster, no período 2, que é VIP 600, 3 meses de qualificação, avançar, também para a prata, também recebe um PIN virtual. Agora, quero ser Pérola VIP, regra, ser Pérola, ou seja, eu já tenho que ser Pérola, eu tenho que já fazer aqueles 3 meses, ou 10 meses, eu tenho que ter, minha presença, 10 meses fazendo VIP 600, eu quero ser Pérola Princess, eu quero receber meu PIN de princípio, princesa, ser treinadora oficial, oficial dupla e acima, tá vendo, por isso que é importante, você quer ser princesa, fazer academia de treinadores, ter 10 meses de presença consecutiva, VIP 600. Gente, eu sou a única Pérola Queen do Brasil, por enquanto, tá, eu sou a única Pérola Queen, ser treinadora oficial, imperial acima, 10 meses, presença consecutiva, VIP 600, agora vai ter várias queens, com certeza, porque o ano passado foi bem arrojado, anotaram, tiraram foto, maravilhoso, então, vamos lá, né, quer ser uma queen, tem que ser imperial, olha aí, um grande objetivo, tá, vamos lá, vamos voltar para o treinamento de produto, vamos terminar aqui agora, te dando as dicas, de como você apresentar esse novo lançamento, entendendo melhor ele, por que que a Rinodé agora está partindo para esse conceito global, é muito simples, não tem segredo nenhum, vai ser muito simples falar desse perfume, porque, além dele ser uma delícia, uma fixação maravilhosa, estou usando eles hoje, olha ali, hype, né, é todo um conceito diferente, e a Rinodé quer compartilhar com vocês um pouco mais, sobre este lançamento, primeiro, dizendo para vocês que é um segmento maravilhoso, informando que nós somos o terceiro maior mercado de perfumaria do Brasil, é nosso, esse mercado é gigante, são 50 bilhões movimentando o mundo, no Brasil são 36 bilhões, então, olha como o Brasil vende perfume, né, trabalha com perfume, é realmente assim, exponencial, e em 2021 cresceu, numa crise, mais de 14,4%, pensando isso, primeiro mercado, pensando em tendências, visando um consumidor, que tem um olfato cada vez mais apurado, mais exigente, a Rinodé falou, precisamos lançar um produto com ingredientes diferentes, ela se associou a empresas globais, que aí já vende para uma Lancome da vida, uma Chanel, um Dior, ela falou, vamos partir para um outro, uma outra parceria, foi muito bom as parcerias, a parceria com a Roberte, a Feminist, nós temos ainda muitas fragrâncias em parceria com elas, mas para a gente pensar global no mundo, a gente tem que trazer, realmente, está associada aquelas empresas que vendem para as empresas do mundo, né, então, a gente pensou não só nisso, nas ingredientes, na experiência, na nova experiência, nos cheiros, mas também na embalagem, com mais consciência social, com menos plástico, né, uma embalagem que a pessoa, que seja sustentável, que cuide do nosso meio ambiente, e pensando em negócio, é a perfumaria, constrói imagem, perfumaria, o que a gente pensou, o que a Renaudé pensou, vamos construir imagem, vamos construir realmente, vamos fazer um trabalho, para a gente brigar por esse segundo, e esse primeiro lugar, a gente tem potencial para isso, então, a gente vai ocupar oportunidades olfativas, com fragrâncias mais frescas, porque a Renaudé fez todo um estudo de mercado, vendo o que mais vende, pensando numa fragrância mais jovem, mais descolada, moderna, futurística, com fragrâncias realmente para o século XXI, tá, então, como a Maria está no nosso DNA, e a nossa linha exclusiva de perfumaria, nasceu a partir de 2015, e essa, esse segmento aqui dentro, cada vez, está ganhando o corpo, gente, as nossas fragrâncias, nossas embalagens agora, né, elas são exclusivas, mesmo, às vezes a gente tem mania de dizer, ah, tal perfume é aquele, tal perfume é aquele, gente, pode ser até uma inspiração nas notas, mas, nossos perfumes são exclusivos, coloquem isso na cabeça de vocês, tá, é, hoje, essa categoria é muito representativa na companhia, 50% do faturamento da empresa é perfumaria, e provavelmente, é o seu também, com raras exceções, é a categoria mais importante da empresa, então, ela vai, é uma categoria que fideliza, que constrói marca, que funciona venda, gera renda, tá, então, pode esperar aí, que vai vir muita coisa boa nesse segmento, quando o hype, ele foi lançado, street art, foi lançado, pensou nisso, nesse conceito moderno, jovem, inspirador, os hypes são o que, urbanos, autênticos, conectados, e aí pensou uma conexão entre a cidade, e essa, hoje, é moda, grafitagem, grafiteiro, né, então, eles foram atrás de um artista, é, que ajudasse isso, a pessoa, aliás, conectar, e gerar emoção, porque o olfato, o cheiro, a fragrância, já libera muita emoção, né, mas a gente já tem, ou seja, é um sentido muito apurado, mas aí, o que foi que a Rino Dê fez? Espera aí, vamos trabalhar isso na imagem, né, na embalagem, então, tem um artista que chama O Grego, vocês podem achar coisas dele, porque ele fez, o nome dele é Rodolfo Ferreira Salles, mas é conhecido artisticamente como Grego, e vocês podem achar informações sobre ele, né, ele trabalha, ele teve início da carreira dele numa ONG, Associação de Incentivos à Comunidade do Papel, e ele, a paixão dele, assim, a profissão dele, a paixão dele, ele encontrou essa na grafitagem, oportunidade para mudar a vida dele, foi o único, é o único da família a ingressar numa faculdade, teve muitos problemas pessoais, dependência química, que afastou ele de sonho por um tempo, e em 2013, deu a volta por cima, se tornando conhecido no meio, e servindo de inspiração para outros garotos da comunidade, ensinam, então, assim, ele já até se comprometeu com o FAR, para ver uma forma de ensinar meninos da comunidade, a pintar, grafitar, desenhar, ele quer participar, ele quer fazer, é criação exclusiva esse desenho, tá bom? Esse desenho aí, você não vai encontrar em lugar nenhum, ele fez para a gente, para o hype, e babem, ele não cobrou um centavo, ele gostou tanto da missão, da visão, né, dos nossos valores, do que a gente faz, que ele falou, eu não vou cobrar nada, eu quero uma parceria diferente, eu quero poder agregar, eu quero devolver para essa sociedade, o que eu tenho recebido, e sem falar que durante 90 dias, a venda desse perfume vai ajudar muito a nossa instituição FAR. Então, gente, a forma da gente vender esse produto é muito simples, é usando e demonstrando, são fragrâncias florais, estão nas principais famílias olfativas do universo feminino e da perfumaria, que são facetas frescas, tons cítricos e verdes para um público jovem, moderno, apesar de ser floral, ter ali floral frutal fresco, tá, porque, poxa, normalmente as pessoas pensam que perfume floral e frutal é muito doce e enjoado, ai não, muito pelo contrário, como ele tem limão, tem o limão tai chi, tem a bergamota, maçanha, fruta de cassis, ele é fresco, a saída dele é fresca, que é aquelas notas que a gente tem, o cheiro, a fragrância, o cheiro que a gente sente primeiro, né, que ali vai pelo menos uns 20, 30 minutos, depois corpo ali, que é uma, duas horas, que é de rosa, magnólia, olha só, magnólia sem presente, nectarina, e depois de duas horas para frente, que é o de fundo, aquela nota que vai ficar presente, muito tempo, que aí tem ambar, musk, cedro, é sim uma fragrância, é, completamente diferente, é importante vocês conhecerem as famílias olfativas, para, quando fizer, ananese, levantamento de, de notas com o seu cliente, você não indicar uma fragrância errada, a masculina é maravilhosa, não tem esse negócio, parece com o quê? Qual é a fragrância? Gente, hype, não é nada, é exclusivo, então tem 53% de floral, 23% de oriental, 17% de chipre, 3% de citrus, e 6% de wood, que vai dar todo um equilíbrio, deixando essa fragrância única e exclusiva, o masculino, 53% é amadeirado, 43% de fujé, e 3% oriental, que dá ali, o oriental, gente, ele dá, pensando nessa modernidade, nessa juventude, mas dá ali um toquezinho, sabe, o oriental, ele dá um toque ali de especial, ele dá uma saída ali, elegante, fresca, mas sabe, presente, ele marca, o amadeirado por si só, já é muita característica, e preferência dos meninos, mas o oriental também entra ali, apimentando o negócio, então, tem uma saída, sal, maçã e limão, também fresca, que são os 20 primeiros minutos, até as duas horas, depois dos 30 minutos de corpo, que é hortelã, olha como é fresco, folhas de violeta, e nota jacosa, e o fundo dela segue o musk e ambau mineral, é um produto social, como eu falei, porque a venda dela, os três primeiros meses, eram doados para o Instituto Fá, parte dos valores, então vai ajudar vidas, teremos oficinas criativas, que serão administradas pelo artista grego, junto às instituições, que apoia, para as instituições que a UFAR apoia, e é isso meninas, vamos ao hype, vamos arrasar, vamos demonstrar, olha como é claro,